Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais um Moda Masculina Podcast. E hoje eu estou com um convidado especial aqui que já veio no podcast dar uma aula sobre camisaria. Então, quem ainda não assistiu esse episódio, eu recomendo o assistir. E hoje o Vini veio completar a aula, porque a gente falou sobre camisas, agora nós vamos falar sobre alfaiataria. Vini, é um prazer te receber aqui, cara. Obrigado de novo, né? E eu vou te convidar para se apresentar oficialmente para os seguidores, para eventualmente alguém que não assistiu ainda o episódio das camisas. Conta um pouco sobre você. Pô, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente falar um pouco da alfaiataria, da camisaria. São duas artes muito distintas. E eu sou alfaiate há mais de 10 anos, camiseiro também, né? Então, a gente separa no Brasil esses ofícios, tanto na Inglaterra, enfim. E hoje eu faço alfaiataria bespoke, a camisaria bespoke, como a gente falou no outro episódio. Tem aqui embaixo também, né? Vai estar o link em algum lugar. O Silvio vai conseguir colocar o link em algum lugar, não sei onde vai mais estar lá. Boa. E hoje, cara, é outro mundo, entendeu? Então, assim, a camisa tem a sua importância, ela tem as suas peculiaridades, entendeu? E hoje a alfaiataria, a gente... Uma coisa completa a outra, né? Mas é outro universo, cara. Então, é um papo longo aí também para a gente abordar. Sensacional. Então, hoje vai ser uma masterclass. Eu recomendo para quem está assistindo, já pega um caderninho e vai anotando para não esquecer de nada. Eu mesmo estou com o meu caderninho. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar também o Vini para apresentar um produto muito legal que ele lançou, que é o Color Up. Vini, fala para a galera aí do Color Up. O Color Up é um acessório que eu desenvolvi para a camisaria, que é uma haste de polipropileno. Ele vem dessa forma aqui na embalagem. E você coloca ele aqui, ó, entre o pé de gola da camisa e a parte do peito, para manter o colarinho sempre em pé assim. Por que que isso daqui é conhecido nos Estados Unidos e tal? Fiz a patente desse produto aqui no Brasil e saiu. Então, agora, o Color Up está aí no mercado para a gente fazer parceria com marcas, se vocês quiserem lançar, a camisaria quiser lançar já com o Color Up instalado. Ou o cliente final pode comprar isso aqui e simplesmente leva na costureira ou em casa mesmo. Faz uma pequena abertura aqui nessa costura do pé de gola com o colarinho. Introduz o Color Up aqui por dentro, né? E recostura essa partezinha aqui de cima. Então, ele mantém esse colarinho sempre ereto, né? Mesmo que eu tire o paletó e tal, o colarinho sempre vai manter estruturado. Porque isso ele segura o peso da entretela do colarinho. E pelos botões e pelo caseado, ele não desliza, não dança. Então, você sempre vai ter a camisa com esse volume aqui no pescoço. Por que isso daqui hoje é uma super tendência, está vendendo muito bem? Antigamente, usava-se muita gravata, né? E isso está deixando um pouco de acontecer aqui no cenário social, que a gente chama de usar terno e gravata, né? Então, a gravata deixou de ser uma peça importante na roupa do... Essencial. Importante ela sempre vai ser, tá? Desculpa o palavra. Ela deixa de ser uma peça essencial no dia a dia do usuário. Ela virou uma coisa mais, assim, opcional. Um acessório. Bem opcional. Eu queria, por exemplo, o lenço aqui. Pode colocar, pode não colocar. Exatamente. Então, só que com isso, se você não tem esse volume aqui na região do colo, do colarinho, ele fica abrindo, sabe? Fica com cara de desleixado. Tua camisa parece que está cansada, sabe? Ao longo do dia, ela vai abrindo, 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 abrindo. Você vai num... Você vai num happy hour. Às vezes, você está com a camisa, com o colarinho aberto aqui no ombro, sabe? Não sei dessa expressão. A camisa parece que está cansada. Parece que está cansada. A camisa parece que está, sabe? É, porque ainda mais com a transpiração, né, cara? Exato. Porque o tecido, ele vai dando uma... Exatamente. E é natural isso. Então, assim, isso é um artifício que a gente usa entretela no punho, no colarinho, aqui na frente também, algumas vezes, né? Na camisa de alfaiataria, na camisa bespoke, porque dá uma rigidez, dá um suporte maior. Só que o peso dessa entretela, quando está costurado aqui, que é só tecido, o tecido não sustenta, não suporta isso. Então, a gente desenvolveu esse colar up justamente para dar o suporte que o colarinho necessita para não ficar com aquele aspecto de cansado, desleixado, desbeiçado, sabe? Quando faz aquele S assim, porque o colarinho é pesado, ele quebra aqui, daí fica aquele S aqui na frente da camisa que te deixa para baixo um pouco, entendeu? Então, sem gravata, você vai ter aqui uma visibilidade mais elegante, entendeu? A estética fica maravilhosa, me lembra muito aqueles, os looks do Tom Ford, né? Exato, é. E ele sempre gosta de deixar os botãozão aberto, com aquela cara que ele faz e tal, né? Exatamente. Aí só tem que puxar um ferrinho para ficar parecendo com o Tom Ford, é que eu estou precisando do ferrinho. Inclusive, você falou de Tom Ford, desculpa te cortar. Esse punho que eu fiz nesse smoking, é um punho Tom Ford, que ele desenvolveu, está vendo? Então, tem um gola shawl, né? E o punho da Tom Ford, olha que legal. Ele é do mesmo setim da gola, né? E é um punho sobreposto no paletó. Aí sim, não usa botão, né? No punho. E é uma referência muito citada. Fica muito formal, né? Mas é uma referência hoje que, diferente do que a gente vai comentar, que a gente estava comentando antes, não foi datado que é italiano, que é corte italiano, que é corte inglês. Mas isso foi datado como Tom Ford. Entendeu esse punho? Muito legal. Ó, vamos já, a gente já volta então para a lapela. Só vamos então deixar o site aí para a galera, para quem quiser comprar. Beleza. Colar up com dois L's, ó. Colar up, né? Colar com dois L's, ponto com ponto BR. Aqui no QR Code e no site, você vai ver todo esse processo de como instalar e etc. Se você quiser fazer em casa, é totalmente viável. Se você quiser levar na costureira, é só mandar o QR Code para ela. Tem os vídeos da instalação do colar up, todo o passo a passo, para ela às vezes que não tem o conhecimento, olha para isso e fala, pô, como é que eu vou instalar isso? Muita gente em casa também não saberia. Então, aqui pelo QR Code e no site tem o vídeo certinho para você seguir o passo a passo e obter o melhor do colar up. Sensacional. Só mais uma pergunta. Vem quantas hastes? Dez, é isso? Isso, tem alguns pacotes lá, né? De três, de cinco e de dez camisas. Tem alguns pacotinhos lá no site já desenvolvidos, né? Para isso. Então, assim, com gravata eu não quero usar isso, porque daí o colarinho fica muito alto. Então, nas suas camisas que você usa para usar gravata, aí você não coloca. Para uma camisa que você vai usar colarinho mais aberto, é super importante, você pode colocar. Então, eu tenho cinco, dez camisas que eu vou usar no dia a dia que eu quero colocar o colar up. Isso não interfere se você vai usar gravata ou não, tá? Ele é super flexível, tá vendo? Então, é apto. Ele está apto para usar gravata e não usar gravata. Não tem problema com pôr na máquina, você pode lavar. Aí depende da sua camisa, né? Se você vai pôr na máquina ou não. Mas pode lavar normalmente. Ferro é um polipropileno que aguenta até 290 graus. Então, pode passar o ferro, pôr fogo aqui que está tudo bem. Está bem tranquilo disso. Não coloque fogo para fazer o teste porque a camisa queima. Mas ele tem essa resistência, né? Então, mesmo que você passe o ferro em cima, vapor e etc., não vai danificá-lo. E é um produto que você vai ter enquanto você tiver a camisa, né? Então, super recomendado. Demorou para a gente chegar no polipropileno específico, né? Disso, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem outras tecnologias e etc. E quando eu vim para cá que eu falei isso, a gente vai desenvolver no final do ano passado até sair patente, toda essa parte burocrática demorou um pouquinho. Agora está no mercado. Pô, sensacional. Galera, vale a pena. Eu já coloquei várias camisas minhas. Preciso colocar em outras. E eu preciso também criar vergonha na cara porque muitas vezes eu fico, putz, meu, hoje eu vou sair. Nossa, essa aqui não tem ideia. Eu coloco eu mesmo assim. E quem não viu nem falou, mano, dá para colocar de boa. Eu consigo, mas eu preciso levar para uma costureira mesmo para ela fazer o acabamento certinho. O acabamentinho direitinho. É, numa emergência. É, mas numa emergência de boa, cara. Eu coloco direto. Vini, parabéns pelo lançamento. Obrigado, meu. Obrigado. E agora sobre alfaiataria, por onde você acha que a gente pode começar o nosso papo? Esse é teu, já guarda aí. Ô, caramba, aí sim. Ó, mais cinco camisas, né? Vou. Por onde você acha que a gente pode começar o nosso papo hoje de alfaiataria? Você acha que a gente começa por lapela, por erros, por tecido? Qual que seria o... Cara, é um mundo, né? É que é muita coisa, né? É que é muita coisa, né? É que é muita coisa. Eu acho que assim, nos meus atendimentos eu começo pelo tecido, tá? Depois a gente vai para a medida, porque eu preciso entender a usabilidade dessa roupa. Perfeito. Então vamos começar, como no seu atendimento. Vamos começar no tecido. Vamos começar no atendimento, no tecido. Aqui, a gente hoje escuta muito falar assim, pô, o quiet luxury, a lorupiana é o melhor tecido do mundo, e etc. Não, é Zenha, é Escabal, Dormei, que é francesa, a Roland Cherry, Drago... Você fica meio que bagunçado, um pouco perdido em relação a isso. Mas hoje o que acontece? Existem lanifícios que produzem desde a ovelha, né? Que cuidam da ovelha, tosam e etc. Fazem toda a lavagem da lã, o tecer do fio, aí depois vão produzir o tecido, as padronagens, etc. E põem para vender. Esse é um lanifício completo. E existem outras marcas, inclusive a Dormei, por exemplo, que é francesa, ela é, acho que, centenário, tem 186 anos, se não me engano, mas ela não é um lanifício. Ela é uma marca que compra a hora de alguns lanifícios e produzem para ela aqueles tecidos. Certo. Tá? Então ela terceiriza o processo. Não que seja ruim, porque ela faz nos melhores lanifícios do mundo também. Mas não tem a verticalização do processo todo internalizado, entendeu? Não é tudo da Dormei. Então a Dormei, ela põe a marca, cria a estampa do tecido e fala, olha, nesse lanifício eu vou produzir mil metros, nesse eu vou produzir cinco mil metros, nesse eu vou produzir mais quatro mil metros. Claro, todos têm o mesmo padrão, mas um e o outro, sabe, o acabamento, a água, influencia muito. Entendi. Então por que a gente vai falar de fio já já, o Super 120? Se você pega um Super 120, esse aqui, por exemplo, da Roland Cherry, e pega um Super 120 de um outro tecido nacional, por exemplo, você sente que é diferente. Por quê? Ah, mas a lã é australiana, o brasileiro importou o fio, a produção, ele só fez o tear aqui. Dá errado, dá diferença, entendeu? Por quê? Por causa do clima, por causa da água que ele usa pra lavar, a máquina que faz o acabamento, o óleo que usa pro tecido não grudar um no outro, tudo, tudo influencia, cara. Vários pequenos fatores que no final das contas... Exato, dá uma aspereza maior, dá um peso maior pro tecido, entendeu? Então assim, essa história de lã fria não existe, lã é lã, entendeu? Então você sabe que isso é o que eu ia te perguntar, cara? Por que a lã tem a fama de ser quente e quando a gente fala de ternos, costume de alfataria, se usa lã fria? Eu admito que eu tenho dúvidas sobre isso, cara. Pelo que eu saiba, cara, que é o que a gente segue, só adaptação pro mercado, tá? Então assim, o cara que vai comprar um terno, antigamente não existia lã 100% em várias gramaturas, com tecnologia que não molha, que não amassa, com tecnologia dela ser mais fina, com afastamento de fios, não tinha tanta tecnologia. Então você tinha o PV, que era o poliviscose, você tem o algodão com lã, você tinha umas misturas de tecido, onde, em lojas, né, que quando o cara via o tecido 100% lã, ele falava, pô, mas lã, lã é pesado, lã é quente, eu tenho um suéter de lã, entendeu? E aí o vendedor começou, não, essa lã é fria. E aí se tornou... É a mesma coisa que a gente tava falando do Bombril. Bombril é esponja de aço. Ficou tão... Caiu tão no gosto das pessoas, ficou tão falado, que Bombril hoje é sinônimo de esponja de aço. A gilete, entendeu? É lâmina pra barbear, mas é gilete. O conceito de lã fria, então, é uma expressão que vem do marketing. É uma expressão de vendedor, que no fim das contas a lã fria é a mesma coisa, só que lã fria é mais bonito. É mais bonito. O cara que vai usar, principalmente no Brasil, que é um... É, então... Não é? Parece que enche mais, né? E é uma expressão que, assim, lã, ela é termo adaptável, termo ajustável. Se tá frio, ela esquenta, ela mantém a temperatura. E se tá calor, ela mantém a temperatura também. Então, assim, tem alguns tecidos, o Cool Effect, por exemplo, da Zenha, que se você sair no sol, ele regula a temperatura pra 10 graus abaixo do que a sua temperatura externa. E de lã é isso? E de lã. Caramba. Então, é uma tecnologia que eles desenvolveram, a Zenha desenvolveu, já no tecido, pra que esse ajuste térmico seja maior pro frio. Entendeu? Chama Cool Effect. E eu imagino também que, assim, que nem você tava falando, que são vários elementos na produção, né? Que quando vai se produzir uma lã pra alfaiataria, e quando vai se produzir uma lã pra um casaco, eu imagino que seja bem diferente o processo. A ovelha mesma? Tem raças diferentes, né? A merino, tem a ovelha, a lã australiana, mas... Entendi. Entendeu? Tem a outra que é... Eu já vou lembrar. Mas são raças de ovelhas que você diferencia alguma coisa, mas depois que tosa, ele pode virar desde um suéter até um tecido como esse, por exemplo, da Drago, que é um lanifício. Tá vendo? Drago é uma marca que eu gosto muito de trabalhar. Ah, desculpa. Só pra finalizar, Zenha e Loro Piana e tal, porque o Quiet Lushery hoje, tá todo mundo nessa pegada do que é o Quiet Lushery e tal, a Loro Piana foi comprada pelo grupo LVMH. Nossa, os caras são donos de tudo, cara. São donos de tudo. Então, eles fazem parte agora de um grupo e esse grupo com outras inúmeras marcas param de usar o Lanifício Zenha, o Lanifício Drago, o Lanifício e começam a usar só a Loro Piana. Então, quando você vê nas marcas da Louis Vuitton o tecido... Ah, o tecido é Loro Piana. Pô, e aí começa a se diferenciar, porque essas marcas só usam o tecido dele, Loro Piana. E aí não colocam tanta marca exposta, etc. Então, a Loro Piana começou a se destacar nesse ponto, mas é um Lanifício completo, assim como a Zenha, assim como a Drago, assim o Roland Cherry também, que é inglesa. Enfim. E daí, Karen, muito interessante isso aí da Loro Piana. Mas então, por que que um paletó vai ter uma regulação térmica boa, não vai esquentar no corpo enquanto um suéter vai, se os dois são de lã? Então, aí a produção da matéria-prima, como eles produzem aquilo lá? Vai esquentar, só que... Olha a finura desse tecido. Ah, é porque é fininho, entendi. É fininho. Se você colocar... Vamos supor, se eu pego... Para pegar um suéter que tem a mesma grossura de cinco folhas dessas e eu fizer um terno com cinco tecidos, vai dar a mesma coisa. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, a gramatura da lã é o que vai influenciar a textura do... Entendi. O suéter vai ser, por exemplo, às vezes mais até. Vai ser umas 20... Umas 20 folhas de tecido juntas, entendeu? E se você fizer um terno com 20 folhas, vai ficar quente do mesmo jeito. Beleza, não, não, não. Agora eu saquei. Então, vou continuar. Desculpa. Então, a matéria-prima vem do mesmo. Esse daqui, cara, é um tecido que eu acho incrível. Para mim, um dos melhores. Esses dois que eu trouxe... Três, vai. Eu já falo dessa steel biela. Esses três tecidos que eu trouxe são os que eu acho que eu considero os melhores tecidos do mundo hoje. É o Drago? Drago, Roland Cherry e o steel biela. Quer ver? Aqui, ó. Esse aqui a gente vai falar com calma porque é um book à parte. Natural stretch. Então, ele tem o... Ele tem o natural stretch. O que é isso? O stretch colocado em alguma... Isso, desde a camisaria que a gente falou no outro episódio, é uma fibra sintética. Então, ou é de PET, ou é de plástico, ou é de viscose, enfim. Que ela tem esse elastano. Essa confecção da Drago, eles torcem o fio mais vezes. Ou seja, é como se fosse uma mola. Então, para fazer o fio, cada fiozinho desse aqui, para fazer cada fio desse, eles torcem a lã e ele se torna um cabo. Esse cabo, ele tem uma espessura de 50 centímetros. Eles encolhem esses 50 centímetros até 30. Tá? Por quê? Porque ele vira uma mola, ele fica sob pressão. Então, quando você puxa o tecido, lá no meio do fio ele faz isso daqui, ó. Ele desenrola e volta. Porque ele está sob pressão, ele está sob torção. Então, cada fiozinho desse, ele é encolhido para criar esse natural stretch. Então, ele consegue ter uma... Como se fosse um elastano, mas sem a necessidade do elastano. Exatamente. 100% natural. No natural. Por isso que é legal você procurar tecidos de marcas que tem o lanifício verticalizado todo no seu DNA, entendeu? Porque eles conseguem trabalhar isso, né? Então, se você pega, por exemplo, tem tecidos de outras marcas, por exemplo, da Escabal, que tem esse natural stretch. Não é tão bom quanto o da Drago, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a Escabal hoje, cinema e tal, é uma marca super conhecida. Super de ponta também. Não tenho o que falar. A Escabal tem tecidos com fio de ouro, tem com pó de diamante. É maravilhoso. No Brasil, acho que são 3 ou 4 amostras que tem. E ficam circulando entre os alfaiates e tal. E é o tecido que ele tem pó de diamante na composição dele. Entendeu? Duro, acho que 60 lavagens, sabe? Tipo, aquela coisa mais... Mas aí começa a se perder, porque não tem como grudar o pó de diamante num tecido e tal. Realmente. Ele fica lá dentro, então ele dá só um acetinado único. Entendeu? Quem fez isso foi a Escabal, exclusivamente. Marca fantástica. Já o Lanifício, ele consegue ter como se fosse um centro de pesquisa que ele vai desenvolvendo isso e depois oferece para outras marcas. Entendeu? Agora, me diz uma coisa. Porque eu gosto muito de peças com elastano. Assim, calças, camisas. O elastano, eu gosto do caimento que deixa no corpo. É uma coisa que não se recomenda lã com elastano ou pode-se usar? Pode-se usar, gente. Depende tudo do objetivo do cliente. Por exemplo, da usabilidade dessa roupa. Eu tenho alguns médicos que cuidam de emagrecimento como cliente e tenho o corpo super trabalhado e etc. Cara, se eu faço um tecido que não tenha essa tecnologia do natural stretch, e etc, ele fica super preso. Porque ele já gosta de uma roupa mais justa, né? Se eu não coloco o elastano para ele, ele não tem movimentação. Uma vez aconteceu isso com um amigo meu que casou, cara, noivo. Mano, ele fez uma festa linda. O look dele estava, caramba, maravilhoso. Mas ele é um cara que gosta de dançar. Daí, chegou na hora de dançar, não tinha elasticidade o tecido. Rasgou. Então, não, não chegou a rasgar. Mas ele não conseguia direito se mexer. Ele teve que se segurar na festa, assim. E daí eu pensei, pô, cara, é uma coisa que... Para o perfil dele, né? Uma elasticidade dele ia ser muito bom. Então, exato. Hoje, tudo é funcional. Então, por exemplo, claro que um tecido nacional com elastano plástico, né? Que a gente fala. E um natural stretch da Drago, o valor é diferente, né? Então, assim, depende do teu bolso. Mas a funcionalidade dele é igual para ambos, entendeu? Legal. E a durabilidade, né? Sem falar nisso. Ah, sim, imagino. E em relação à poliviscose? Porque isso é uma pergunta que muito seguidor manda para mim, assim. Pô, Pedro, não estou querendo comprar um terno, mas eu vi aqui um que tem um preço bom de poliviscose. O que é a sua opinião sobre a poliviscose? Vamos lá. A viscose é uma matéria-prima que vem da madeira, né? Do leite da madeira, alguma coisa disso. Então, assim, não é uma fibra, não é a matéria-prima original, primeira, né? Como o cupro, por exemplo. Olha isso aqui. Isso é um forro, ó, da loropiana, de cupro, tá? Com, é... Com viscose. Esse daí. Então, você pega e fala assim, pô, entre forros, né? Que é a parte interna aqui, ó, do terno, tá vendo? Que você pode forrar. Isso daqui. Esse é da Roland Cherry, tá vendo? Que é dessa marca inglesa. O loropiana, você tem cupro, você tem acetato e você tem a viscose. Então, do acetato... Deixa eu anotar pra não esquecer. Vamos lá. O acetato, a viscose e o cupro. Tá. Tá? Então, o cupro é a parte mais... Desculpa. O cupro vem da fibra do algodão. Tá. Da semente do algodão. E a viscose que vem do leite da madeira. Ah, sim. Perfeito. É isso aí. Eu me confundi. Então, você tem do acetato, que é o mais básico, que é uma fibra 100% sintética, a viscose melhora, sabe? E o cupro é 100% natural. Ah, legal. Então, você tem essa questão térmica, você tem essa... Até porque, ó... Eu trouxe os três aqui pra você ver, ó. Ó. Quer ver? Cara, o mini é outro nível de convidado. O cara traz as coisas pra... Esse é o acetato. Você vê que ele é duro. Ele é áspero. Tá vendo? Tá. Esse é 100% viscose. Ele já tem um toque mais aveludado. Tá? Ele já é mais gostoso. E esse daí é cupro com viscose. Parece uma... Uma seda. Quase uma seda. Eu ia falar, parece uma seda. Entendeu? E a gente já fez alguns ternos com seda. O forro, né? De 100% seda. Só que ele não tem um... Uma rigidez necessária pra... Pra isso, sabe? Então, depende da estrutura do terno. Aí a gente entra nas escolas. Dependendo da estrutura do terno, você pode usar seda ou você não pode usar seda. Só que daí também o valor, né? Vai aumentando também. Então, assim... Isso aqui é de entrada, intermediário, avançado. Mas aí eu vou colocar uma questão. E você falou que de entrada é o acetato. E isso eu acho muito estranho. Porque às vezes eu já vi ternos que são de lã, mas com forro de poliéster. E daí eu fico me perguntando. Beleza, a lã ela regula, mas o poliéster esquenta muito. Então é uma coisa que... Cara, é uma loucura, né? São as incoerências do mercado. Entendeu? Por exemplo, o cara fala... Não, eu quero um tecido bom. Isso geralmente acontece em indústria, né? O dono da marca, por exemplo, vai numa fábrica e compra lá mil ternos. Mas ele quer valorizar o tecido, o terno externo, né? Só que ele não entende disso. Não tem um acompanhamento disso. Daí ele fala... Ah, mas o forro fica por dentro? Põe esse daí que é mais barato. Entendeu? E aí a fábrica, às vezes, nem tem acesso a isso. Entendeu? É um cupro, a viscose 100% ela tem, mas fica mais caro. Então, do acetato ainda vem o poliéster aqui. É que na alfaiataria a gente nem oferece, nem tem cogita esse negócio de poliéster. É realmente, cara. Porque daí você tem uma lã maravilhosa e daí você coloca, passa um puta calor e ainda vai copar a lã depois. É, exatamente. E é o que acontece. Então, por exemplo, às vezes você põe a mão no terno, o terno está até mais gelado. Só que você está morrendo de calor aqui dentro. Entendeu? Por quê? Porque você está cozinhando lá dentro pelo poliéster e não pela lã. Tá. Pela grossura da lã, como vocês viram aqui. Hoje, isso daqui é a grossura de uma camisa, cara. Só tem outra textura, mas é a grossura de uma camisa, ó. Entendeu? Então, aí entra as escolas, por exemplo. O que eu falei? A escola inglesa, ela tem muita entretela. É isso aqui, ó. Eu vou falar de botão, essas coisas todas, ó. Meu, pera aí. Só uma coisa. Quem ainda não pegou o caderninho para anotar, pega aqui. Porque a gente vai longe ainda, cara. Isso aqui, ó, como eu faço os ternos hoje em dia, isso aqui é uma crina de cavalo, tá? Aqui na lateral, ó, é toda ela crina de cavalo. Para entretela. Para entretela. Certo. Isso chama reforço de peito. É o famoso full canvas que estão falando por aí. Ah, eu uso full canvas. Ele usa 100% disso aqui na frente do paletó inteiro. Só para contextualizar, então, aqui para quem está vendo. Explica, então, são três camadas, certo? A lã, quando a gente está falando de alta qualidade, a gente está falando de uma lã externa, vamos dizer, um acetato no forno e a entretela em que é isso. Isso. Mas aí depende, basicamente, são essas três, tecido interno, aviamento de estrutura e tecido externo. Só que nesse aviamento de estrutura interno, tá? Na escola inglesa, eu trabalho até com 13 camadas. 13? 13 camadas disso daqui. Uma em cima da outra, assim, para ficar mais estruturado. Para ficar mais estruturado, para fazer o contorno do peito do cliente, entendeu? Então, assim, o que acontece? Tem alguns erros na alfaiataria que existem até nomes para isso, para o terno. E que na indústria a gente percebe que não é bem assim. O collar gap, que é o colarinho do paletó afastado do colarinho da camisa. Isso é um erro de modelagem. É inaceitável você ter um terno assim, você entendeu? De alfaiataria, pelo menos. De loja, é aquilo que a gente falou. A gente vai adaptar, vai chegar no mais próximo do elegante. Então, assim, pô, você está impecável. Mas sabe aquele intangível? O intangível é diferente. O intangível é quando o mesmo terno está bem certinho, só que aqui está perfeito. Não está com um problema no ombro, que é outro nome, que é o... Shoulder de Vaux. É um nome francês. Shoulder de Vaux. Collar gap, shoulder de Vaux. E aí tem o close axe, que é quando você fecha o paletó, forma aquele X em cordão na frente da roupa, né? Porque está repuxando. Então, assim, esses são três erros principais de análise no terno. Então, você que está em casa, veste o seu terno, vai para frente do espelho e vê. Se aqui, na diferença da ombreira para o braço, está tendo aquele buraco, sabe? Que fica assim, o terno fica assim, que fica esse buraco aqui. Se estiver assim, shoulder de Vaux, está completamente errado. Se você estiver com uma camisa, veste a camisa, veste o colarinho, veste o paletó. Se o paletó não encosta aqui, está vendo? Ele fica afastado do colarinho da camisa, collar gap. E se você fecha o paletó e ele dá uma ruga para cima e para baixo aqui na frente do paletó, é o close axe. E aí, além disso, você tem a quebra de lapela, que é o mais comum, tá? Esse é o mais comum. A lapela tem que acomodar desde o teu pescoço até o fechamento, acomodar no seu corpo. Está vendo como essa está? Se eu fecho aqui, por exemplo, isso que eu estou sentado, ela se mantém acomodada no meu corpo, tá? Ela não faz isso aqui. Ah, entendi. Você entendeu? Então, assim, tem gente que... Isso aqui chama quebra de lapela. Quando ela embica assim, ó, é porque está com problema de lapela. Você entendeu? Então, são quatro erros que a gente viu agora no paletó, muito corriqueiros. Então, você olha para uma pessoa e você fala, pô, por que essa está impecável e a outra não? Mas, às vezes, o terno da outra é até mais caro, mas não interessa o tecido, não interessa se você tem erros na modelagem. E alfaiataria hoje está acontecendo isso muito, entendeu? Não só em marcas, mas também na alfaiataria. Mas, e daí os outros... Porque a gente falou de quatro. Tem alguns que, às vezes, eu reparo, é... Eu queria te pedir a sua opinião sobre a manga muito longa, né? Sem aparecer a camisa. E, às vezes, sobre o comprimento mesmo do paletó, se ele é muito curto ou muito longo. Então, qual que seria a sua recomendação para esses dois... Você falou de quatro mais dois, chegar em seis. Seis erros, vamos lá. Comprimento da manga e aqui, realmente, do paletó. Do paletó, vamos lá. Isso daí, então, eu já vou abranger um pouco mais e falar sobre proporção, tá? Ah, perfeito. É um ponto super importante da elegância, cara. Quando você fala em alfaiataria, alfaiataria mesmo, bespoke que eu, que o Fausto Tirano fazemos. Fausto é muito meu amigo, enfim. A gente conversa bastante sobre isso. Então, já deixa um abração para o Fausto e está convidado aqui para o podcast também. Muito bom, cara. Cara espetacular, você vai adorar ele também. Ele tem muito conteúdo para falar. E a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem poucos amigos, né? Hoje, infelizmente, a indústria da alfaiataria olha como concorrência e tal, sabe? Tem aquela coisa. Mas, pô, o Camargo é meu amigo, o Gui é da Sartoria, meu amigo. Eu tenho muitos, graças a Deus, né? A gente é bem relacionado no meio da alfaiataria. Mas, você sempre tem aquela pessoa que você pode contar e etc. E o Fausto, a gente bate muito papo sobre isso. Já temos alguns projetos juntos, enfim. E é o que a gente comentou outro dia. Tamanho e proporção é um dos pilares da elegância, cara. Então, se a gente fala de alfaiataria, alfaiataria tem um limite, tá? Eu vejo por aí alguns alfaiates, cara, que estão fazendo calça embalada a vácuo para o cliente. Que tem até zíper aqui na costura lateral, zíper invisível, para ficar com a canela, para o cara ficar com a canela fininha. Só que, ah, é bonito a roupa, o cara tem um corpo para isso? Desculpa, mas não, não, cara. Entendeu? O cara não está vestindo uma legging. Ele não é uma, sabe? Ele não está indo para a academia vestindo uma legging. Cara, ele está usando uma alfaiataria. Entendeu? Então, tem alguns alfaiates que estão se perdendo nisso. Fazendo o que o cliente quer e, às vezes, nem tem uma proporção adequada para o corpo do cliente. Ah, entendi. É que nem eu já ouvi falar que, às vezes, também cabeleireiro. Tipo, se, às vezes, o cliente pede uma coisa... Não, isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Desculpa, mas não fica bom para... Ah, tá. Entendeu? Por quê? Cara, você não pode pegar um cara que tem um super malhado, tá? Uma canela fina e você ainda ajustar a roupa do cliente como se fosse uma legging na perna, tá? E aqui, naturalmente, ele já vai ficar maior. Então, o cara está em um triângulo invertido. Ah, mas é um dos pilares lá, é um dos estilos de corpos. Não, cara. A elegância está na proporção. Você não tem que valorizar esse triângulo para o cara virar, tipo, um funil. Você entendeu? Você tem que... A alfaiataria, a gente trata muito disso. Proporção, cara. E isso, ninguém mais tem o olhar clínico, entendeu? Pouquíssimos alfaiatos têm o olhar clínico para falar, olha, a proporção correta para você é isso. E bater o pé e manter. Cara, você é meu cliente, você não é minha vítima. A gente brinca assim, né? Cara, porque uma vítima, você deixa ele sair como ele quiser. Ele te pagou, vai embora. Você entendeu? Você faz o que ele quer e ponto final. Cliente, não, cara. Entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado. E aí, voltando à tua pergunta, eu ilustrei isso tudo porque... Elegância, hoje, você tem três... Dentro da alfaiataria, você tem três estilos. Tradicional, confort e o moderno, tá? Certo. O confort é para uma pessoa que esteja mais obesa, que tem uma... Por exemplo, ele não tem o costume de usar terno e ele precisa usar em uma ou duas ocasiões na vida dele. Entendeu? Tipo, ali de casamento e tal. É isso. Então, ele precisa de uma roupa mais confortável para se sentir bem. Você não pode limitar o usuário da roupa só porque você fala... Na tua visão, isso é elegante. Você entendeu? Eu não posso fazer isso com você. Eu tenho que entender o objetivo da roupa. Cara, você vai usar ela duas vezes em casamento e nunca mais? É, tipo isso. Entendeu? Então, essa roupa, eu tenho que dar um conforto para ele, para ele se sentir bem, para aquilo ser mais agradável. Como é que eu vou? Ele vai ser padrinho de casamento, por exemplo. Pai do noivo, pai da noiva, tá? E ele sai nas fotos assim, ó. Sabe? Tipo, se ajustando. Ele está incomodado, cara. Que era para ser o dia mais especial da vida dele, sabe? Ver um filho, uma filha casando. Ele está ali todo constrangido porque ele não está adequado com a roupa e tal. Então, esse é o estilo comfort. Mas mesmo assim, dentro de um padrão, de uma proporção ideal, tá? Por quê? Porque se você vai trabalhar com 5, 6 centímetros de folga ali da roupa, ela ainda fica com o contorno do corpo. Mais do que isso, aí ela perde. É o problema do oversize hoje no Brasil. O oversize, muitos clientes chegam para mim e falam... Pô, eu quero um oversize. Eu trabalhei com a Dodd já e com o Juba lá desde o começo, enfim. E eles trabalham muito essa parte do oversize, né? Mais para o street e etc. Hoje, o Juba faz isso muito bem. Mas hoje o pessoal que me procura fala assim... Pô, eu quero um oversize. Quero largo. Não, o ombro saindo um palmo do meu... Cara, não é isso, entendeu? Você pode pegar um terno 4, 5 números maior que vai fazer esse objetivo. Tipo, de estar largo, de estar grande para você. O oversize é uma proporção avantajada do seu corpo. Então, eu tenho que seguir a conformidade do seu corpo, entendeu? As limitações do seu corpo para fazer uma roupa over. E não, tipo, simplesmente pegar um molde qualquer e ampliar 4, 5 números e enfiar em você. Perfeito. Você entendeu? Então, esse é o problema do oversize. Esse eu classifico o comfort. O tradicional... Cara, o tradicional é a coisa mais tradicional que tem. Então, desde a marcação do ossinho do tornozelo, quanto o ossinho da palma daqui do antebraço, né? Que a gente fala do relógio. São limitações de comprimento. O tradicional é que ele apareça um centímetro de manga. Claro que aqui eu estou com o braço dobrado e está aparecendo mais. Mas esse é o mais... Que é um centímetro quando está com o braço para o lado, né? Exato. Quando está em posição em punho, que a gente chama, que é isso aqui, ó. Se chama posição em punho? Posição em punho. Que é como eu meço o cliente. Legal. Tem cliente que, tipo, às vezes pega, faz assim, aí fala, nossa, mas olha onde veio. Onde veio a blusa? Eu falo, pô, não te medi assim. Não, até se você vê o nosso filme do James Bond, cara, não tem jeito. O cara vai tomar o drink dele. Exato. O tecido anda, né? O tecido anda. Tem um alfaiate muito antigo que aprendi bastante com ele, que ele fala assim, quando o cliente... Ele é mais bruto, né? Aí ele fala assim, quando o cliente falar isso para você, se pergunta para ele se você mediu ele em cima do cavalo. Falei, em cima do cavalo? Por quê? Ele falou, pô, porque antigamente na roça a gente media o cliente, né? Quando ele montava no cavalo, que ele pegava no cabresto lá do cavalo, o terno recuava. Ele voltava no alfaiate para reclamar. Aí ele fala, eu te medi em cima do cavalo? Não, então quando eu te medi... Aqui embaixo você está ok as medidas, entendeu? Se quer que eu te messe em cima do cavalo, eu vou fazer uma manga comprida. E aí sim a gente vê isso. Maravilhoso. Então o tradicional, acho que é legal isso aí para a galera pensar como referência. O limite é o osso. É o ossinho, é um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo do ossinho, do punho e do tornozelo. E do tornozelo. Então daí, sobre o osso tornozelo, essa é uma dúvida que eu quero falar. Porque ele é um osso relativamente grande. Quando a gente fala que o limite é ele, em geral você está falando o final dele, o final inferior, meio ou... É isso daí, é exatamente isso que é um osso grande. Esse aqui também, se você parar para pensar, ele tem no mínimo 2 centímetros, 2,5 ó. De... Ah, é. Tá vendo? É verdade. Então assim, meu Deus tem 2 centímetros. Aqui ó, ele tem 2 centímetros. É realmente, cara. Então quanto mais para baixo, mais tradicional, quanto mais para cima, mais moderno. Ah, tá certo, entendi. Entendeu? Então você faz a variança dentro do limite do osso. Dentro do limite do ossinho, perfeitamente. E a perna é a mesma coisa. Mesma coisa. Se você colocou ali, ah, eu quero um terno mais tradicional, a boca da calça, o que que influencia a largura da boca da calça, você quer mais justa ou mais larga? O comprimento que ela vai ter. Se você quiser uma boca um pouco mais larga, você pode ter a calça um pouco mais baixa. Se você quer a boca justa, você tem que ter o comprimento da calça um pouco mais curto. Por quê? Isso é proporção. Perfeito. Então assim, quando você vai na alfaiate, um ou dois que tem por aí, você que tem esse olhar clínico, você não precisa nem falar o que é. A gente vai... Como que você gosta? Mais tradicional? Mais moderno? Não, eu gosto mais moderno. Sou mais moderno. Beleza, a gente já sabe, eu não tenho que medir. Entendeu? Que fique proporcionalmente elegante e correto para o corpo do cliente. Agora, pô, não, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. O cara começa, ele não sabe o que ele quer. Você entendeu? É isso. E depois a roupa tá lá pronta e é isso que vai fazer ajuste. Virei esse negócio de ele não sabe o que ele quer. Me lembro uma história, cara, quando eu sei lá, devia ter 16 anos, 15, saiu aquele filme Velozes e Furiosos. Ah, sim. E o Paul Walker com aquele cabelo, não sei o quê. E daí eu fui no cabeleiro falando, eu quero corte igual o dele. E quando eu falo assim, não, ah, mas o que é isso? Entendeu? Mas, cara, é aquele negócio que você não sabe o que você quer, você acha que você vai ficar parecido com a foto que você viu do tal pessoal, mas, cara, cada pessoa tem um corpo, é tudo diferente, entendeu? Exatamente. E, cara, referência é uma coisa muito maluca, cara, você ter a referência, buscar a referência ali. Por quê? Principalmente nessa parte de entretelas, eu respondi a tua pergunta, cara, do comprimento, do tamanho. Mas, cara, eu acho que você falou do tradicional, do confort e do moderno, o moderno é quanto mais curto, mas dentro do limite da elegância, é mais curto, perfeito. Por quê? Vamos lá, só para a calça, para vocês visualizarem bem esse limite, você tem a calça tradicional que para em cima do sapato. Se você olhar lateralmente no nível, né, eu deito no chão para atender meus clientes para ver o nível da calça. Então, assim, se o cliente estiver apoiado aqui em cima, a gente olhar ele no nível do chão, tá? Quando a calça, a parte da frente da calça estiver apoiada no peito do pé do sapato, ela vai estar automaticamente no final do ossinho do tornozelo, tá? Quanto mais para cima, mais moderno. Se passou do ossinho, vira a calça pulabrejo. Sabe aquela coisa que tem um limite, entendeu? É isso que a galera está se perdendo, nos limites. E alfaiataria não é moda, você entendeu? A alfaiataria, ela segue tendências e 99% da sua essência, a temporalidade. Sim. Entendeu? Então, você pode... É uma pitada de tendência, né? É uma pitada de tendência, exato. A receita é uma temporal, e daí você coloca um temperinho. Um temperinho ali, exclusivo para cada pessoa, assim, entendeu? Então, você não pode, tipo, não limitar o cliente, entendeu? Por exemplo, se você quer ir comer dentro da sua casa, você quer ir comer, você vai na cozinha. Você vai tomar banho, você vai no banheiro. Você quer receber uma visita, você está na sala. Você vai dormir, você vai para o quarto. Você tem as suas especificações. Cara, você quer usar roupa esporte, você vai usar roupa esporte. Vai usar alfaiataria, você vai usar alfaiataria. Não adianta trazer o seu gosto da roupa esporte para alfaiataria, você entendeu? E é isso que alguns alfaiates estão fazendo, falando que, ah, eu sou um alfaiate moderno, eu sou um alfaiate que sigo tendências, mas na essência ele está se perdendo, entendeu? Enfim, cada um tem... Não estou falando mal de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Na minha visão, entendeu? A gente tem... Todo mundo tem a sua... O seu ideal, sabe? Tipo, pô, eu quero seguir o mais tradicional possível. Mas opiniões à parte, tem um ponto do... Quando a gente tem um estilo mais clássico, atemporal, que a peça dura. Exato. Ela vai durar cinco, ela vai durar dez, ela vai durar vinte anos. Enquanto a peça da tendência da estação... Ah, pô, não, agora é isso. Meu, você vai usar, depois de seis meses, esquece. Esquece essa roupa. Você vai fazer o que? Você vai jogar fora? É isso. É tipo aquele caimento gigante, que pô, está em alta 2024, chega 2025, você... Puta, nunca mais vou usar isso. Curta, e agora? Então, até para quem, puta, quem é um astro de Hollywood, quem é um modelo famoso, porra, beleza, é aquela pessoa que ganha milhões. Exato. Se o cara quiser trocar de armário todo mês, o cara pode dar alguns... Mas uma pessoa do dia a dia, meu, você tem que pensar na sustentabilidade e quantas vezes você vai usar no longo prazo. Exato. Então não dá para seguir todas as tendências de uma maneira cega, né? Exatamente. E tem a questão do direito autoral lá, né? Que é assim, pô, um artista, por exemplo, ele pode usar um terno vermelho para um show, entendeu? Para uma ocasião especial. Frank Sinatra não usava vermelho, mas... Entendeu? E é uma referência master para mim de elegância, enfim. Mas, hoje em dia, você pode usar um terno vermelho, um terno roxo. O Will Smith, no Bad Boys, usa um terno roxo, porque eu fiz um terno roxo para mim. Usei ele quatro vezes na minha vida, você entendeu? Em ocasiões muito específicas, por quê? É um terno roxo. Então parte desse princípio. Onde eu estiver, todo mundo vai falar, cara, ele só tem aquele terno roxo, você entendeu? Marca muito. Então acho que eu usei quatro vezes, porque eu fiquei encantado com o terno dele. Era um Roland Cherry, achei o mesmo tecido e fiz o mesmo terno para mim. Do Bad Boys, é fantástico, depois te mostro. E aí o que acontece? Essa licença poética, esse direito de você usar, não é porque você viu numa referência que o cara está, vamos supor, o cara está na Suíça, com um veludo cotele, gravata de crochê e etc, que você vai poder fazer isso aqui, você entendeu? E outra, normalmente esses caras vão usar uma vez essas peças mais marcantes. Exato. Aquele negócio de tapete vermelho, o cara vai usar e às vezes nunca mais usa. Ali nunca mais, por isso que muita roupa é emprestada. É, exatamente, em geral galera, isso aí quando a gente vê um look muito chamativo, quase sempre é emprestado, porque você usou uma vez, se você usar de novo vai aparecer que você só tecla a peça. Exatamente, entendeu? Então é muito complicado. Nessa questão da estrutura, você falou, pô, o terno dura dois, cinco, dez, vinte anos. É exatamente por causa disso. Aquilo que eu falei, quando eu faço a confecção inglesa, eu uso até treze camadas internas de reforço, tá? Então essa daqui, ó, se você dobra ela aqui, ó, você tá vendo? Ela marcou, ela ficou fininha, certo? Agora imagina que eu uso isso na frente do paletó aqui, ó. Se eu vou fazer essa lapela, ó, ela vai ficar na diagonal, certo? Certo. Por isso a crina de cavalo, ó. Que é essa aqui, a crina de cavalo. Se eu vou dobrar ela aqui, ó, você conseguiu visualizar a lapela aqui, ó? Sim. Ó, eu passo a mão e, ó, ela não volta. Ah, certo. Você tá vendo? Ela não fica... Ela não marca. Que nem uma folha de papel que você dobre já era. Diferentemente disso, ó. Então depende de onde tá a fibra. Ah, tá. Você entendeu? Agora eu entendi. Você tem que seguir uma lógica da fibra. Eu tenho que seguir o fio, exato. Se fizer aqui, daí o negócio vai lascar. Entendi. Entendeu? E muitos alfaiates usam isso como retalho, como aproveitamento. Ah, eu não vou gastar na vertical, sendo que eu posso gastar na horizontal. Você entendeu? Então a durabilidade da roupa e o visual da roupa tá nisso. Na parte interna. Olha essa lapela como ela fica redonda, ó. Tá vendo? Ó aqui, ó. Eu passo a mão fluída. Ela não abaixa, ó. Você tá vendo? E se eu faço isso ao contrário? Ó. Acabou. Acabou a roupa. Você entendeu? Então o que acontece? Pra minimizar isso, dependendo do tecido e tal, na confecção inglesa, que é mais dura, mais armada, eu faço até a ombreira com isso daqui, tá? A capa da ombreira e tal, pra ficar harmonioso e rígido, como necessário. No italiano eu uso acho que até duas, três camadas no máximo. Nossa. É que também é o clima, né? Clima, o objetivo da roupa, sabe? O inglês ele é mais formalzão, duro, rígido, sisudo. Lorde, né? É, Lorde. Tipo Bridgerton, né? Tipo... Cara, não tem um negócio. O cara se mexe, o terno tá aqui e tal, sabe? Tá impecável. O italiano já é aquela coisa mais molengona. Casanova. É a diferença entre Bridgerton e Casanova. Pronto. Vocês entenderam, né? Então é isso aí. E aí o cara tem um paletó que ele usa com terno, tá? Até porque na Itália, hoje não mais, né? Hoje você vê caras super ousados na Inglaterra. Mas, mais antigamente, o italiano mistura três, quatro estampas, às vezes, na mesma roupa, né? Ele usa uma calça listrada, uma camisa de poá, ou lisa, uma gravata de poá e um blazer xadrez. Você entendeu? Mas é o italiano. Você sabe que o cara é italiano por causa disso. Tem a licença poética. Ele tem a licença poética, exatamente. Então, a roupa que ele usa ali, aquele paletó xadrez que ele usou com gravata de poá, por exemplo, no domingo ele vai usar com uma bermuda de linho no barco, sabe? Então, assim, é o mesmo paletó. Então, não pode ser tão armado, porque se você pega um tecido, um paletó duro, rígido, tipo como é o inglês, e vai usar no barco, você está totalmente desconectado. Agora, pega só o paletó, põe uma gola V, por exemplo, branca, uma bermudinha de linho, e puxa a manga para cima, pô, você está super bem elegante num barco, entendeu? Então, assim, depende da confecção. E aí, o americano veio na Revolução Industrial e falou, cara, esquece inglês, esquece italiano, vamos fazer o mainstream aqui. E aí, tudo isso daqui é de algodão, é entretela colante, que é isso aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Então, daí o americano veio para cá, eu estava imaginando que o americano seria um intermediário. É um intermediário, por quê? Porque, mas não é uma roupa feita para durar. Ah, mas daí é muito, daí ele não tem aquela... Não tem a malhabilidade disso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma mola, ó. Se eu faço isso e solto, olha como ela pula, ó. Você está vendo? Esse aqui fica. E agora faz assim, dobra e passa a mão aqui, ó. O americano deve... Ela marca também, ou seja... Para baratear ou estou errado? É isso mesmo ou não? É para industrializar, para popularizar. Certo. Assim, tem roupas super caras do americano. Mas, lógico que esse material é 10 vezes mais caro do que esse, entendeu? Só que a infraestrutura do terno, do americano, é tudo algodão, é entretela colante, é... Sabe? Não é crina de cavalo natural, entendeu? Já é fictício, já é... Não sei se é de poliéster, mas eles imitam a crina do cavalo. Isso aqui é a crina mesmo. Se você puxar aqui, sai a crina. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Isso aqui é a crina do cavalo, ó. Você entendeu? Então, é a crina do cavalo, ó. Aqui, ó. Está saindo um monte. Aqui no branco, você está vendo? Por isso que ela é só nesse sentido. Entendeu? Então, a crina do cavalo tem essa função. Na entretela americana, já não é 100% a crina de cavalo. Já é um fio desse, mas de poliéster, de... Entendeu? De outra... Ó. Está vendo? Já é outra... Ela não quebra. É muito legal isso aqui, cara. Entendeu? Isso daqui é a crina do cavalo mesmo. No americano, eles já fazem isso de uma outra matéria-prima, que não é natural. Entendeu? Eu acho que é legal também, só para contextualizar para quem está vendo aí, que não é, porque a gente está falando das escolas aqui, da escola americana, inglesa e italiana, mas não quer dizer que não pode ter um alfaiate americano que adote a escola. Exato. Assim como os alfaiates aqui brasileiros, eles vão decidir, ou podem, em cada peça, o que usar. Então, a gente está falando da escola. Não quer dizer que nos Estados Unidos você não vai ter algum de crina. Perfeitamente, perfeitamente. Existem... Pô, o alfaiate lá do... Eu tenho até o livro dele, não lembro o nome, mas é o alfaiate do Barack Obama. Ele falou, eu acho inadmissível trabalhar no livro. Ele falou, eu acho inadmissível trabalhar com materiais americanos. Então, tá aí, galera. Então, assim, ó, é por causa disso. É um... A escola é assim, ó, começou aqui, veio para cá e chegou nisso, entendeu? Então, assim, você escolhe... Claro que tem matérias-primas hoje aqui no Brasil, essa daqui, essa aqui é 10 vezes mais cara do que essa. Imagina. Mas na... Em euro, por exemplo, ou em dólar, pode ser quase a mesma coisa. É só a questão da adaptação, você entendeu? E do uso do alfaiate. Você vai falar assim, pô, eu acho que minha roupa fica melhor com uma fibra sintética. Beleza, aí tem objetivos da roupa. Muita gente já pegou terno do voo para ajustar. Por quê? Porque eram feitos de verdade. Entendeu? Que a gente fala com crina de cavalo original e etc. Todo da forma que tem que ser feito. Então, se o tecido externo ainda está bom, interno vai estar melhor ainda. Porque não tem... Não sofre os intempérios de calor, de sol, de cair uma água, de dar lavagem 100%, entendeu? Então, assim, a entretela original que a gente fala que é a matéria-prima 100% natural também, se você usa ela interna, ela vai durar tanto ou mais que o terno por não estar exposto ao sol, a chuva, enfim, guardado no armário. Ela está ali protegidinha. Legal. Entendeu? Por isso que você pegava o terno dos seus avós e conseguia ajustar e usar. Então, assim, se o objetivo do Alfaiate é que a roupa dure três anos para o cliente voltar, isso aqui é a melhor coisa que tem. Você entendeu? Hoje, eu estava vendo uma série na Netflix que chama Desserviço à Sociedade e tal, alguma coisa disso, que mostra, assim, por exemplo, o desserviço que algumas empresas estavam fazendo. E a Ikea foi processada por um monte de coisa, porque, assim, antigamente os móveis eram de madeira maciça. E hoje a Ikea chegou e fez um móvel super barato, leve, só que a criança sobe, a cômoda cai em cima, já matou mais de 30 crianças. Quê? Cara. Nossa. Assiste na Netflix, é uma série que chama Desserviço à Alguma Coisa e tal. Caramba, meu. E fala do vape, sabe? O cara que deixou de fumar, cara, criança de 14, 15 anos, vai para a escola fumar vape no banheiro com um travesseiro no banheiro. Na hora do intervalo, leva o travesseiro de casa, deita no banheiro e fica fumando vape para não serem pegos. Meu pai do céu. Então, assim, é um desserviço, é uma série super legal. A Apple teve aquele problema de obsolência programada, é isso que eles faziam? Exato. Para obrigar o cara a ficar comprando sempre o novo, né? E eles se lascaram com isso. Exatamente. Por exemplo, o iPhone não atualiza depois de quatro versões, se não me engano. Entendeu? Então, cinco versões e tal. Aí acho que agora pararam com isso. Mas eles te obrigavam a comprar, você está com o 10, eles te obrigam a comprar o 15 para você poder ficar mais, porque senão você não tem atualização do sistema. Os aplicativos, você perde tudo, né? O aplicativo não lê mais e por aí vai. E aí ele fala isso. Então, assim, os móveis, eu fiz essa analogia porque é muito nítido para esse exemplo. Os móveis da IKEA são feitos para durar de dois a três anos. Depois joga fora, entendeu? Compra outro. Por quê? Porque são móveis muito bonitos, muito modernos, entendeu? Só que a durabilidade deles é curta. E aí daqui dois, três anos, eles já desenvolveram outro móvel que aquele lá você já achou feio. E você tem que trocar por causa da durabilidade e por causa do estilo do móvel. Nossa, uai. Que é o que acontece na moda. Eu acho que eu ia falar, IKEA, eu não sabia. Eles fazem o fast fashion dos móveis? Dos móveis, exatamente. Cara, madeira. Lá fala muita coisa da IKEA e eu já comprei muita coisa na IKEA. Eu acho fantástico. Quem nunca, né? Eu acho fantástico. Mas eu falei, cara, é difícil, entendeu? Você aceitar uma imposição dessa de mercado mesmo, né? E aí desde essa estrutura que a gente fala... Mas se for uma estrutura programada, e vamos supor, aquilo que você falou, pô, o estilo de uma lapela é muito diferente. Vamos fazer uma lapela diferente. Eu quero uma lapela assim ou assimétrica. Puta, tá muito em moda as coisas assimétricas hoje em dia. O cara, se usar duas vezes, acabou. Entendeu? A roupa do cara, ele não usa mais. Eu acho, né? Não usa, né? Usa duas vezes já era. Exato. Então, pra que eu vou fazer uma roupa que eu vou gastar isso daqui com uma durabilidade de 20, 30 anos, se o cara vai usar duas vezes? Você entendeu? Eu nem preciso. Então, eu falo pra ele, cara, vamos nisso daqui. Então, tudo... Hoje, o legal da alfaiataria e você saber trabalhar com esses materiais é saber o objetivo da roupa. Certo. Entendeu? Se o cara falar, meu, eu quero uma roupa que eu vou deixar no armário e vou usar uma vez a cada seis meses e tal. Você usa uma certa entretela. Se você fizer muito pesado, com ele no cabide e ficar parado a roupa lá, ela vai desbeiçar. Quando ele vestir, vai estar uma porcaria. Entendi. Você entendeu? Então, eu tenho que costurar a roupa de outra forma, prendendo a entretela em outros lugares, pra ela não desestruturar. Entendeu? Porque senão, daqui seis meses, ele vai meter o pau na minha roupa. Vai falar que a roupa é minha de deixar a roupa no armário. Só que no cabide não tem a estrutura do ombro, não tem a curvatura da corcunda dele, não tem o apoio do peito dele. Entendeu? Então, assim, a roupa vai estar desestruturada lá. Ela vai pegar aquele formato. Porque com isso aqui eu faço o formato do peito. Entendeu? Pra lapela não quebrar. Se não tem esse formato de peito, a lapela quebra. Se eu não tenho a cachaceira que a gente ama, que é isso aqui na parte de trás, o colarinho aqui atrás, ele começa a desbeiçar. Entendeu? E aí começa a dar ruga da prateleira na parte de trás. Prateleira que a gente ama é quando nas costas ficam uns cordões assim, ó. Como se tivesse esticado, mas é excesso de tecido. Às vezes nem tá apertado pra tá esticado. Mas é excesso de tecido que ele faz aquela sanfonada. Tanto na altura do ombro, quanto na altura da lombar. Isso chama prateleira. Então é excesso de tecido. Outro erro que você tinha perguntado. Daí eu acho que a gente já podia aproveitar. Você tem algumas dicas práticas de como você... Como guardar e como fazer a manutenção aí do terno pra que ele tenha uma longevidade alta? Vamos lá. Lavagem e tal, no caso. O que eu indico pros meus clientes é o seguinte. Lavagem sempre a seco, tá? Parte padrão dos ternos. Salvo algumas exceções. Por exemplo, o Blue Fill não dá pra lavar a seco. Por quê? É pra lavar a seco, mas não tem outra opção. Por quê, ó? Ele não molha, não amassa e não pega cheiro. Cara, você pega esse tecido aqui, ó. Tô apertando, ó. Ele sai impecável. Como é que eu vou fazer pra... Como é que faz pra lavar isso aqui, então? Não, lava sim, entendeu? A seco. Ah, tá. Você lava ele a seco. Só que assim, ele não molha, não amassa, não pega cheiro. Entendeu? Ele tem toda uma tecnologia que... A usabilidade dele é muito maior. Você entendeu? É muito duradoura. Então, o que você faz? Você tem que tirar ele do guarda-roupa. Entendeu? Mesmo que você use um terno desse, é um terno hoje que eu vendo a uns 14 mil. Esse terno. Um terno de 14 mil reais, você... Se você for usar poucas vezes, uma, duas vezes ao mês, até o suficiente, a cada 15 dias. Se você for usar uma vez a cada um mês, um mês e meio, dois meses, tira ele do cabide, entendeu? Deixa ele em cima da cadeira, deixa ele deitado na cama. Então, o terno, o ideal é usar pelo menos o... Uma vez a cada 15 dias, no mínimo. Ah, eu não sabia disso. É. Senão, ele começa a perder a estrutura dele. Entendeu? Caramba, velho. É. Eu tô preocupado agora com os ternos, cara. Põe ele pra uso, cara. Caramba, velho. Eu vou ter que começar mais no dia a dia, velho. O terno é pra usar. Porque o cabide... Outra indicação que eu falo. Tem os cabides hoje... Quem guarda em cabide de madeira ou aqueles que vêm de lavanderia, que é só de metal, troca rápido. Tem os cabides que tem uma ombreira, que aqui é um pouco mais largo. Por quê? Pelo menos pra manter o formato do ombro. Entendeu? Porque senão, você já viu aqueles ternos que ficam como se fosse um V aqui? Sim. Aí, já não tá na moda ombreira alta. Aí, a ombreira ainda não faz esse curvadinho. Ela ainda fica com o bico. Entendeu? Por quê? Porque ficou tão pesado ali, o cabide é fino, ficou pesado, ficou marcando. Então, ombreira, que era pra ter essa função aqui, ó, de redondo, quando você coloca no cabide com o peso, ela vai fazendo isso, ó. Entendi. Entendeu? Ele vai virando um V. Vai virando um V. Uma letra C, ele vai virando uma letra V. Exato. Em vez do C, ela fica com um bico, fica com um V. Entendeu? E aí, quando você vai usar, não é em um dia que isso aqui vai voltar pro lugar. Você entendeu? E aí, começa a desestruturar, 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 o peso do terno vai mudando. Sabe por que em loja o bolso do terno vem fechado? Vem costurado? Não. Você já pensou nisso? Várias, várias vezes você já pegou o terno, o bolso aqui da frente tá costurado. Cara, eu já pensei, mas... Não, peraí. Calma aí, deixa só me dar uma chance de... Beleza. Nossa, não, cara. Não tem ideia? Eu não tenho ideia. Eu já me passo pela cabeça, mas nunca gerei uma hipótese. Boa, vamos lá. O bolso externo, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa parte do bolso aqui, ó? Ela tem um peso. Se ele fica descosturado aqui, quando tá na vitrine, com o peso ele vai abrindo, ele vai desbeiçando. Aí você vai comprar um terno que tá lá 3, 4, 5 meses na arara, com o bolso desbeiçado. Você fala, pô, esse terno tá ruim, não quero. Então ele vem costurado pra quê? Porque o tempo que ele passar na arara, ele vai ficar costurado. Quando abrir, pode ser que depois de uma semana, um mês, ele comece a desbeiçar. Entendeu? Ele comece a abrir. Aí fica mais fácil você pôr a mão e tal, fica aquele bolso mais folgado. Mas é por causa disso, por causa do peso de um corte que você tem no tecido. O peso dele vai fazendo assim, ó, de ficar parado no cabide. Então eles costuram o bolso pra poder passar lá seis meses, um ano, quando é loja grande, né? De confecção. E aí, até achar seu número, você não compra uma coisa achando que tá desbeiçada, que tá ruim, entendeu? Você compra uma coisa pensando que é nova. Ô, Vini, e o... Você falou, então, tem que usar mais ou menos a cada 15 dias. Eu vou me colocar essa meta. É, põe aí. Em relação à lavagem, exceto, claro, quando cai alguma coisa, obviamente, tem que lavar antes. Mas se não cai nada, o que que assim é uma referência básica, assim, de quanto tempo mandar pra lavar? Cara, eu penso assim, calça, se for pro dia-a-dia, né, um dia sim, dois dias não, um dia sim, dois dias não, aí você lava, usa duas, três vezes no máximo. Espera aí, espera aí, espera aí, você pode voltar pra essa que eu me perdi. Um dia sim, dois dias não. Exato. Aí você usa duas, no máximo, três vezes e põe pra lavar a calça. Tá, legal. Só que tem pouca gente que usa o terno completo, né, o paletó também, no calor que a gente vive hoje e tal, o cara compra o terno, mas usa a calça. Ah, tá. Entendeu? Eu faço isso muito. Calça e camisa. Eu uso muito mais a minha calça do paletó. A calça do que o paletó. Muito mais. Por isso que eu falei. Então, se você colocar aqui, você vai usar a calça três, quatro, duas, três vezes e põe pra lavar, duas, três vezes, põe pra lavar e tal, a cada duas, três vezes da calça, você lava o terno. Tá bom. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso. Agora, a durabilidade do... Agora, a longevidade disso depende do seu uso. Isso é pra um terno da semana, entendeu? Agora, um terno que você foi num casamento, pô, você abraçou um monte de gente e tal. Tem alguns segredos que a gente tá... Eu tô até desenvolvendo isso com o Fausto. Por exemplo, pra você se precaver, quando você é noivo, de receber e estragar teu terno a camisa. Porque vem aquela tia emperequetada de maquiagem e tal, sabe? Vem te abraçar e te abraça, já suja o colarinho da camisa, já suja o terno, fica com brilho, paletó, já põe pra lavar no mesmo dia, entendeu? Então, assim, você tem algumas posturas que você, como noivo, como receptivo, gestor, né, da anfitrião, né, da festa, você tem que limitar as pessoas, entendeu? Então, no comprimento de mão, no abraço. São inúmeras coisas que a gente tá desenvolvendo pra melhorar essa usabilidade do terno, entendeu? Um manualzinho de etiqueta, né? Um manual de etiqueta, mas pra... Visando o quê? Porque o evento, claro, né, mas a roupa, você, não é que assim, pô, na igreja já sujou de coisa, você não vai trocar, entendeu? Então, você vai ficar com aquela mancha aqui de, principalmente pra ternos escuros, aquela mancha de pó de maquiagem, o resto da festa, entendeu? Então, é brilho, às vezes as pessoas colocam um brilho, iluminador, as mulheres colocam iluminador na bochecha e tal, vai abraçar e tal, manchou, esquece. Então, vai sair nas fotos, nos vídeos, todo mundo vai ver que o terno tá manchado e etc. Então, essas coisas a gente tá pensando justamente pra isso. Só que nesse caso não tem, usou uma vez, lava, entendeu? Então, acho que vai muito do bom senso. Por exemplo, um tecido desse, que ele não molha, não amassa e não pega cheiro, tá vendo? Ali já secou e aqui... Aliás, deixa eu pensar, como é que eu vou tirar isso aqui daqui? Será que... Não, então, depois a gente pega um guardanapo, pode deixar aí, não tem problema. Então tá bom. Deixa aí. Então, papelzinho e ele seca. O tecido não vai absorver, hein? Tá, então beleza. Só se a gente não precisar da mesa... Então, vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Então, esse tecido aqui, ele não molha, não amassa e não pega cheiro. Por exemplo, tem muito cliente meu que fuma charuto, cachimbo, enfim. Eu indico fazer com esse Blue Fielder a Drago. Por quê? Ele vai chegar em casa, ele vai guardar o terno no armário, a mulher não vai reclamar que a casa tá fedendo charuto. Ele não... A fibra não retém o odor, entendeu? Então, assim, se não for uma coisa de outros tecidos, a fibra retém o odor e tal. Tô falando especificamente da Blue Fielder a Drago, nessa coleção. Então, assim, aqui você lava o terno uma vez a cada dois, três meses. Você entendeu? Usando ele bem. Usando bem ele, né? Agora, outros a gente já tem que ser um pouco mais constantes pra manter a visibilidade do tecido, tá? Sempre limpinho e etc, sabe? Aquela coisa mais original do novo. E a estrutura do terno, entendeu? Porque se você usar pouco terno, é ruim. Se você usar muito terno, é ruim também. Então, assim, terno eu falo que é igual sapato. Nunca pode usar dois dias seguidos, tá? Sempre pulando um ou dois dias no mínimo, no mínimo. Então, assim, pra quem usa terno todos os dias da semana, tem que ter no mínimo três ternos em casa, entendeu? Isso pra bater os ternos, né? Pra todo dia ficar revezando entre eles e não dar descanso, entendeu? Porque às vezes você reveza dois dias enquanto um tá lavando, depois reveza os outros dois enquanto um tá lavando. Então, isso é a organização do guarda-roupa. Você precisa se programar pra isso. Camisa todos os dias, lava todos os dias e etc. Uma vez, usou uma vez, lava. E acho que... Daí você tem um norte. E aí você começa a entender o seu dia a dia pra poder se organizar melhor. Maravilhoso. Tem uma pergunta que eu quero te fazer desde que você chegou. Boa. Que é sobre a sua lapela. Boa. Que os seguidores adoram perguntar sobre a lapela... A cháu lapel, a pontuda... Pique e a V. É. São as três principais lapelas que a gente tem hoje. Essa daqui é bem característica de smoking. Por isso que até a seda dela é diferente do tecido, né? Aí eu fiz o punho da Tom Ford, como eu falei no começo. Mas é um terno de smoking. Então, o smoking é o botão forrado, não é botão nem de plástico. Olha aqui, vamos falar dos botões também já. Já vamos aproveitar e falar dos botões também. Aqui eu trouxe três tipos de botão que eu trabalho, que é o botão de plástico, o botão de chifre e o botão de osso. Então, o botão de plástico é o mais comum, o botão de chifre e o botão de osso. O chifre é mais transparente, mas você vê que é o mesmo desenho. E aqui, se eu faço assim, você vê que... Você entendeu? Ele é mais transparente. E o de osso, ele é 100% fechado, né? Barato, médio, caro. Certo. Entendeu? Aí a gente tem o botão forrado, que é outro modelo de botão, que é esse aqui. Está vendo que é aquele preso por baixo. Então, smoking... Está vendo? Ah, certo. Aqui. E você tem o botão de blazers, que são de ferro, de banhados a ouro, enfim, folhados a ouro. Por que chama smoking esse terno? Que foi um terno desenvolvido justamente para você fumar charuto. O charuto, por elegância, você não bate ele igual cigarro. Sabe? Você está a cinza. Você não bate a cinza no... É falta de respeito isso com... É. E aí tem até campeonato da maior cinza. Você vai fumando até ela cair. E aí, por isso que muitas das vezes, quando ele traz na boca, cai no terno. Por isso você usava uma clamisa plissada de seda, onde o plissamento era vertical, e usava cinto. Ah, não acredito que é por isso. É por isso. Entendeu? Porque daí você não sujava a sua roupa. Caía... Se caísse aqui, é cetim, né? Seda, cetim, enfim. É um negócio que desliza mais fácil. Então, a cinza bate e cai. Se caísse na camisa, aquele babador, né? O plissado é de cetim. Ele bate e escorre. E o cinto... Porque se é uma camisa de algodão, lascou, né? Lascou. Tipo... Entendeu? Então, esse é o traje original do smoking. O blazer original. Muita gente tem... Me pergunta isso também. Qual que é a diferença do blazer e do paletó? Blazer tem uma característica. 100% sarja, botões de metal, às vezes transpassado no seu original. No seu original era transpassado seis botões. O blazer foi uma peça criada pela rainha, quando os marinheiros ganharam alguma guerra. Não lembro qual agora. Mas que eles voltaram, a rainha foi homenageá-los. E não dava tempo de fazer terno pra todo mundo. E não tinha nem o tecido que ela queria. Porque era um tecido azul marinho. Que ela queria homenagear os marinheiros que estavam chegando. Aí ela chamou o oficial, o alfaiate lá da corte, oficial. Ele falou, então vamos fazer só uns ternos diferentes mais fast fashion. Tipo, mais... Na época não existia fast fashion. Vamos fazer uns ternos bate-pronto que dá pra fazer. E eles desenvolveram no tecido de sarja o blazer. Então, por que o traje de blazer é mais usado com calça branca, com calça cru, com tons destonantes do blazer? Porque os marinheiros chegaram de calça branca e camisa branca. E aí só meteram o blazer azul marinho de sarja, com botões de ouro, entendeu? De sarja azul marinho, com botões de ouro dourados, pra serem homenageados pela rainha. Pra estarem elegantes perante a rainha. Que história maravilhosa. E é aquelas ironias da moda, que às vezes um negócio vem e daí no Brasil muda, né? A galera adota blazer pra jaqueta que se usa de cor. Exato. E o blazer é essa peça única, geralmente de sarja, tá? Na sua essência. Paletó é a parte de cima do terno. Então, assim, essa parte aqui, ó, chama paletó do smoking. Isso é uma dúvida que eu ia perguntar. Se fala paletó do smoking... Paletó do smoking. Eu ficava na dúvida se você falava paletó ou jaqueta do smoking. Então, aí é mais uma coisa assim, a gente fala paletó do smoking porque é a parte mais... É a parte de cima da roupa, entendeu? Jaqueta do smoking, aí a característica não é de jaqueta. Você entendeu por quê? Porque esse daqui tem duas fendas traseiras. A jaqueta não tem fenda, entendeu? Então, quando não tem fenda, é aquilo que a gente falou. Pô, o estilo é diferente da escola. Estilo italiano. Ah, se é a gola pique, se é a gola V, se é a gola shawl. Quem que inventou? Foi o inglês, foi o italiano, foi o americano? Não se tem datado isso. Não se tem como bater o martelo. Uma patente ali. Uma patente, exato. É, aqui foi esse cara. Tá o ano, esse cara criou essa lapela, entendeu? E ele tava na Itália, ele tava, sei lá, onde, Firenze. Não, não. Não se tem essa data. Então, o que acontece? Você fica à mercê do rotineiro, do cotidiano. Na Itália, naturalmente, eles têm menos bunda, né? Do que latino e etc. Então, não teria necessidade da função da fenda no paletó. Então, foi criada a jaqueta. Entendeu? A jaqueta... Ixi, peraí, agora eu vou ter que pedir pra você voltar essa aí que me bugou. Não tem problema, vamos lá. Vamos falar só das fendas traseiras. É, vamos falar das fendas, perfeito. Fenda traseira, você tem a jaqueta do paletó, a jaqueta de paletó de terno, é quando não tem fenda traseira. Por isso, ela é considerada jaqueta. Certo. Você tem uma fenda, que muita gente no Brasil fala que é italiana, que é inglesa, e daí você vê os caras falando duplicidade. Não. É uma fenda ou duas fendas. Acabou. Uma fenda ou duas fendas. Perfeito. Então, você tem três tipos de costas no paletó. A jaqueta que é fechada, uma fenda que é no meio ou duas fendas laterais. O que muda isso? Eu, pela história, eu acho que uma fenda seria mais italiano. Por quê? Porque os italianos não têm o corpo, não têm tanta bunda e tal, aquela coisa como os latinos. Então, uma fenda é funcional que ela não fique abrindo tanto. Tá? Já as duas fendas é para quem tem o corpo, um bumbum maior, um corpo um pouco mais difícil, para dar mais mobilidade no corpo. Entendeu? Na parte frontal. Quando você faz isso, o paletó sobe. Se tem uma fenda, você consegue ir mais à frente ainda. Então, a fenda, ela é funcional. Não é um estilo. Entendeu? Uma fenda é quando você tem um corpo que não necessita tanta movimentação, tanta liberdade. Quando você precisa de um corpo, você tem um corpo mais avantajado e tal, um bumbum maior do que a cintura, você precisa ter duas fendas ali para você poder ter a mesma movimentação do que uma fenda. Caso contrário, essa fenda vai ficar aberta. Entendeu? E aí fica deselegante. Muito bom. E já que a gente está falando de funcionalidade, e os botões que a gente tem aqui na manga do paletó? Vamos lá. Boa. É outra pergunta que eu explico bastante isso, que é bem legal e é bem curioso. Sabe de onde vem a expressão arregaçar as mangas? Não. Vamos lá. Eu conheço a expressão, mas nunca parei para pensar. Essa expressão é o seguinte. Antigamente era falta de educação, os médicos tirarem o paletó quando iam visitar o enfermão. O enfermo em casa, não tinha tantos hospitais e tal, então você tinha o médico da família, por exemplo. O médico da família ia na sua casa atender o enfermo. O cara que estava precisando ali de alguma emergência médica e etc. E era falta de elegância você tirar o paletó, o médico tirar o paletó. Tipo ficar só de camisa. Ficar só de camisa, mas tranquilão e tal. O cara, porra, eu cheguei em casa. Que nem hoje em dia, né? Exato. Então você tinha uma formalidade maior. Os botões são funcionais porque ele abria os botões, arregaçava as mangas e aí sim ele ia trabalhar. Ia atender, lavar as mãos e etc, entendeu? Aí, ó, esse é um punho francês, ó. Tá vendo? Que ele é como se fosse um punho de abotoadura, mas ele não tem abotoadura, ele tem os botões aqui, ó. Então só, também, já aproveito e interromper rápido essa história. O punho francês e o punho duplo são sinônimos, né? São sinônimos, exato. Só que você tem ele de abotoadura, né? Com o botão pra abotoadura ou esse daqui que é um botão... Clássico. Clássico normal. Tá, legal. Tá? Então esse é o francês. Isso sim é datado, tipo... Ah, tá, é verdade. O francês, o punho duplo e aí tá tudo certo. Então ele arregaçava, ele abriu os botões laterais, por isso quatro ou cinco botões. Porque quanto mais pra cima, mais facilidade o médico tinha de arregaçar as mangas. Poder lavar as mãos, porque lava-se até aqui, pra atender o enfermo. Aí ele vestiu jaleco, luva e atendeu o enfermo, mas ele não tirava o paletó. Daí vem a expressão arregaçar as mangas e pegar no batente, arregaçar as mangas e, entendeu? Vieram dos médicos, por isso os botões eram funcionais. Hoje na indústria, não existe esse botão funcional. Por quê? Porque você tem que regular o tamanho da manga num ajuste depois. E quando você faz o corte do caseado, que caseado é esse buraco onde vai o botão. Tá, perfeito. O corte do caseado. O corte do caseado, você não tem como aumentar ou diminuir a manga, porque o corte vai ficar no mesmo lugar, entendeu? Ah, tá. Então se eu tenho aqui três, quatro botões já cortados aqui, e eu preciso encurtar essa manga, o botão vai ficar quase aqui, ó. Entendi. Fica feio, entendeu? Então assim, ele precisa ter um padrão de mais ou menos 2,5 a 4 centímetros do final do paletó. Certo. Aí de 2 para 4 centímetros para cima começam-se os botões. Que daí se quiser fazer um ajuste ali, dá para fazer tranquilo. Exatamente. E isso é o que a gente faz na alfaiataria, né? A alfaiataria sob medida e a alfaiataria bispo, que é diferente também. É, eu ia te perguntar isso. É, alfaiataria sob medida. Eu corto uma roupa mediante a um molde que eu tenho com as suas medidas. Essa é a sob medida. Então teoricamente eu poderia passar por WhatsApp, minhas medidas são essas. Eu tenho um molde padrão lá, você escolhe o tecido, acabou. Tá. Entendeu? Essa é a sob medida. Eu te entrego a roupa nas suas medidas. O bispo que ele é projetado para o seu corpo. Vamos lá, qual que é a diferença? Se eu tenho uma pessoa mais obesa, ela tem o tórax redondo, tá? Aqui. Ela tem 110 centímetros de circunferência nesse tórax. Mas é uma pessoa obesa, o corpo dela é mais redondo. Se eu pego um nadador, por exemplo, ele é chato e largo. Certo? Ele tem as costas muito largas, mas ele é magro. Mas também tem 110. Mas também tem 110 centímetros de circunferência. Então, a curvatura do corpo, um vai ter um trapézio maior, o outro vai ter o ombro para frente, o ombro para trás, a posição da mão, entendeu? Isso influencia quando você vai costurar a manga. Então se o cara tem uma posição mais frontal ou aqui, ou aquele cara que anda mais assim, sabe? Com o ombro para trás e tal. Isso é a posição do cliente. Cada corpo é um. Então a gente projeta a roupa em cima daquele formato de corpo, entendeu? Isso é o bespoke. E envolvendo isso, a proporcionalidade das coisas. Na indústria hoje você encontra a lapela de 4 a 6, 7 centímetros, no máximo, tá? Eu tenho clientes que eu já coloquei lapela de 12 centímetros, a largura dela. Porque é proporcionalidade. Ele vai se sentir muito mais elegante com uma lapela um pouco maior do que com uma lapela tradicional, entendeu? Porque em geral o legal da lapela é acompanhar ali meio que a constituição física, né? Um cara mais magrinho, um pouquinho menor. Um pouco menor, exatamente. Aí é uma coisa que assim, eu até estava falando com a Débora, que veio aqui. A gente conversou muito sobre isso, que é o quê? No atendimento da consultoria feminina, é diferente do masculino. A feminina você tem inúmeros artifícios de maquiagem, cabelo, acessórios, roupas, corte de roupa e etc. para você poder andar social, né? O homem não. Então como que vai disfarçar uma barriguinha mais saliente? Ah, é nas cores? Para a mulher funciona, para o homem não. O cara só vai usar preto? Não é isso. É num corte. Por exemplo, eu. Hoje eu posso indicar essa roupa para quem tem bastante barriga. Por quê? Você quando fechar aqui a roupa, esse V, está vendo? Está sendo longitudinal e com contraste. Ou seja, o que está sobressaindo aqui é o branco da camisa. Entendeu? Então eu estou ficando mais fino. Agora, se eu pego um cara barrigudo, esse botão não estaria aqui, ele estaria mais para baixo. Ele estaria aqui. Olha como eu fico mais magro ainda. Entendi. Você entendeu? Você expande a linha... Expando a linha vertical. Entendeu? E aí sim, disfarça a barriga. Então o contraste, às vezes, é super importante, alinhado para uma consultoria masculina. Entendeu? Para usar o contraste, tipo, numa roupa para disfarçar algumas imperfeições. Então, voltando lá no começo do que a gente falou, o olhar clínico do alfaiate é o quê? Ah, mas eu quero uma lapela fina. Às vezes não orna para o cara. Às vezes não combina. Entendeu? Não vai valorizar o corpo dele. Tá bom, você quer uma lapela fina, mas a calça eu vou fazer mais grossa. Ah, não. Eu quero a barra justa também. Não pode, cara. Você entendeu? Porque senão você vai ficar tipo uma cenoura. O cara já tem um quadril desse tamanho, uma canela fina desse tamanho. Você entendeu? Se valorizar isso, ele parece que está vestindo uma calça de cenoura, sabe? Aquelas calças cenoura de antigamente. Não funciona mais. Você tem que trazer uma harmonia visual. Você tem que trazer uma padronização. Uma padronização, não. Uma proporção adequada para chegar num objetivo que é o cara se sentir mais magro, o cara se sentir mais forte, o cara se sentir mais empoderado, você entendeu? mais pronto para uma reunião, sabe? Mais autoconfiante. Isso a roupa traduz muito. Não adianta ele estar todo incomodado aqui, travado. Uma puta reunião importante assim e tal. As lapelas. Cara, minha cabeça tem muita coisa, mas vamos lá, a gente vai e volta. Não, mas a gente está indo na linha. Está na linha. A gente está seguindo ali. Às vezes a gente faz uma volta para a timeline. Tá bom. Se eu fugir muito, me fala. Não, não, não. Voltando para a lapela que você perguntou. Minha lapela hoje é uma lapela Shaw, que é o Smoking, por isso do Smoking. Daí a gente falou do Blazer. Aí tem mais duas lapelas muito conhecidas, que é a Gola V, que é aquele corte, aquele chanfro aqui. E a Gola Peak, que é do Peak Blinders, que ficou famosa por causa do Peak Blinders e tal, que é aquele bico para cima. A Gola V, muito tradicional hoje, na indústria, é uma lapela mais semiformal, entendeu? Para o dia a dia no trabalho. Para reuniões, é mais indicado você usar uma Gola Pontudo, uma Gola Peak, entendeu? E essa Gola Shaw é muito festivo. Ela é cerimonial, entendeu? Eu gostei dessa expressão, porque um dia desses eu estava falando sobre as Golas e eu não estava encontrando a palavra certa para falar sobre a Gola Shaw, porque eu estava pensando em formalidade, mas eu penso, pô, mas o black tie é formal, mas é isso, ela é mais festiva. Festiva. É alta formalidade, só que para um momento diferente. Alta formalidade para um momento festivo, exatamente. Caramba, gostei. Então assim, tanto a festividade quanto a cerimonial, entendeu? Você, é difícil você usar um smoking no dia a dia, entendeu? Então é mais para um evento social, entendeu? Com alta formalidade, sabe? Eu poderia hoje ter vindo de camisa preta e gravata borboleta. Eu falei, pô, eu acho que não é a formalidade que a gente tem, entendeu? Tipo, entre eu e você. Se fosse um evento, eu poderia estar de all black, entendeu? Com uma gravata borboleta preta e tal, estaria também super bem vestido e não importa a hora. O smoking tem muito disso. Tem muita gente agora casando de summer. O que é o summer? A calça preta e o paletó, a jaqueta branca. Que é lindo, né? É lindo. Eu vi que o pessoal em Cannes, meu, muita gente usou lá os atores nas premieres. Caramba, cara. Sabe o que é o summer? É o smoking de verão. A cor branca é para não ficar tão pesado, não ficar tão quente, entendeu? Tecido, mas a formalidade é a mesma, só que em horários distintos do dia, entendeu? Então você pode usar um summer, tipo, até quatro horas da tarde. Depois você já usa o smoking. Entendi. Sim, entendeu? Então você tem essa diferença da hora original do evento, do convite, entendeu? Que é um pecado. Hoje pouquíssimas pessoas sabem entender o objetivo de um convite, né? Estava falando isso também. Casamento, cara, chega a ser falta de respeito você não se vestir adequadamente para ir no casamento, cara. o noivo e a noiva te convidaram, eles estão gastando no mínimo uma grana considerável para você estar lá. Você não fez a barra da calça da sua roupa, velho. Você não devia nem entrar, cara. Você entendeu? Cara, que desespero que dá. Eu digo mais, e normalmente, se vai um casal de convidado, a parceira preparou o vestido semanas antes, ajustou, e pensou no sapato, pensou no sei o quê, e o cara não fez a barra da calça. Não fez a barra da calça, velho. Então assim, a gente não está pedindo para você passar no alfaiate e ir todo, sabe, todo, criar um terno novo para cada evento que você vai. Mas o mínimo vocês têm que ter, cara. O mínimo tem que ter. Quando você recebe um convite, a pessoa gastou tempo pensando em você, gastou dinheiro fazendo o convite para você, vai gastar dinheiro para ter você na festa, vai gastar o tempo dela, que ela podia estar aproveitando, com os familiares, com outros amigos e tal, para te dar atenção. Cara, você não tem coragem de passar no alfaiate para fazer uma barra de calça. Cara, isso está me deixando puto, velho. Me desculpa. Não, mas é real. Cara, se a gente não der esse chacoalhão na galera, onde a gente vai parar? Você entendeu? Eu tenho reparado também nas últimas vezes que eu fui em eventos de casamento, que às vezes a galera pega e realmente escolhe uma coisa aleatória, cara. Totalmente aleatória. Às vezes não coloca nem a camisa social e tipo, se você não sabe o que é para vestir, você pergunta para a pessoa. Exato. Beleza, está no convite. Para começar, você está no convite escrito no SportFinal, joga no Google e está resolvido. E resolve. Mas se não está, é para usar o quê? Você tem uma recomendação? Porque a pessoa fala, que custa, entendeu? Daí vai lá e mete ali uma polo. É isso. Caramba. Calça jeans. Então, uma polo com calça jeans. Calça jeans. É um pouco de desrespeito, também acho. Chega a ser desrespeito, cara. É porque assim, não tem ninguém, eu falo isso, porque assim, eu trabalho com a Alfaia já tenho mais de 10 anos já. E no começo, eu também era assim, eu abaixava a cabeça para o cliente. O cliente, não, porque eu quero ir assim. Eu falo, pô, tá bom e tal. De um tempo para cá, eu percebi que não, cara. O cara vem atrás da gente através, buscar o nosso conhecimento, a nossa referência. Então, hoje eu limito os meus clientes, assim ó, cara, é isso que você vai usar. Ah, mas eu gosto. Gostava. Não gosta mais. Você vai deixar de gostar a partir de hoje. Doa todas as suas roupas laranjas, tô dando exemplo, entendeu? Mas é verdade. Essa camisa, você não vai usar nunca mais, você vai doar ela chegando em casa e tal. Troca energia do ambiente, cara, e você vai, ah, pô, Vini e tal, cara, você quer me ter como alfaiate? Vamos lá, cara, eu tô aqui pra te ajudar. Mas quando você vai no, quebrou teu carro, o que que você faz? Você chama o guinche e manda pra tua casa pra você consertar? Não, você manda pro mecânico. Ah, pô, você tá com, sei lá, com problema de saúde. Você liga pro mecânico e fala, ô, você arrumou meu carro, você me arruma também? Não, você vai no médico, pô, você entendeu? Então, tem suas especialidades. Quando você se trata de roupa e tal, busca o consultor, a consultora ideal, entendeu? Que tenha a ver com o teu perfil e eles têm o know-how pra entender a sua, a sua, a sua cartela, a sua disposição, organização de roupa e etc. O do consultor tem que pôr pro alfaiate e acabou. O consultor não é alfaiate, o alfaiate não é consultor, entendeu, cara? Então, assim, a gente tem uma noção do que fica bom, mas eu não posso chegar e falar, não, porque o seu tom de pele e que não é a minha seara, sabe? Não é o meu negócio. Eu preciso entender que, dentro do que eu posso trabalhar com você, eu tenho que te vestir da forma mais adequada, proporcional e confortável. Esse é o trabalho do alfaiate, entendeu? Então, acabou, cara. Se eu falo pra você, puta, a manga tá certa aqui, mas a calça não vai dar, cara, entendeu? Vamos fazer isso aqui. Por exemplo, eu tenho um cliente, que ele gosta de cos largo, transpassado da calça, com ajuste lateral, e ele pede pra pôr o passante. A primeira calça eu fiz. Aí eu, ele me mandou umas fotos e tal, eu falei, puta, cara, você pode trazer essa calça? Tem um defeito que eu quero tirar e tal. Ele falou, tá bom, eu vim e cortei todos os passantes, entreguei a calça pra ele. Aí ele, meu, você tirou os passantes, hoje eu vou usar cinto. Eu falei, cara, me desculpa, você comprar uma calça de loja e usar sem cinto é uma coisa. Se comprar a calça comigo, com alfaiate, e eu fiz a calça pra você usar sem cinto, você vai usar essa calça sem cinto. Ah, mas de vez em quando eu uso cinto. Não, de vez em quando você para de usar. Você entendeu? Tipo, se você falasse assim, ó, eu uso 100% do meu dia e de vez em quando eu não uso, é uma coisa. Entendeu? De vez em quando você usa, essa calça foi feita pra não usar cinto. É a mesma coisa que a gente falou do colar up. Você, ah, quando você está sem gravata, pra não acontecer isso, tem o colar up. Quando você veste a gravata, quando você vai vestir a gravata, ele não interfere. Se não interfere, não tem problema. Entendeu? É a mesma coisa do passante. Agora, você comprou a calça loja e tal, tem o passante. Você quer usar sem cinto? Ótimo. É uma coisa. Mas o passante tem a sua função. É a mesma coisa da fenda. A fenda traseira tem a sua função. Deixar o terno vir mais pra frente. Zero fenda, uma ou duas fendas, é quanto o teu corpo exige que seja recortado a peça pra ter a sua maior mobilidade. Entendeu? Então, assim, parece que está faltando. Sabe? Imagina que eu estivesse aqui com três anéis, quatro pulseiras aqui e sem relógio. Estaria faltando alguma coisa. Você entendeu? Você não sabe o que é, mas está faltando. Você entendeu? Então, assim, o passante me dá essa impressão. Tipo, pô, o cara esqueceu o cinto. Entendeu? Agora, imagina um cliente que fez a calça com ajuste lateral, com costa transpassada, quatro centímetros e meio de largura, e o passante, cara, estava ridículo. Entendeu? E eu acabei fazendo. Depois eu falei, não, me devolve. E aí, as próximas ele entendeu. Aí ele falou, pô, Vini, eu vou pro trabalho, eu quero fazer uma com cinto. Beleza. Aí a gente tira o ajuste lateral, faz o coso mais baixo. É tudo, entendeu? Pensado pra isso. Entendeu? Então, a roupa tem as suas funções. Quando você entende e o porquê que usar isso e aquilo, aí você começa a dar mais valor pro negócio. O homem começa a dar valor, ele tem dois grandes momentos de transição de roupa. Quando ele acaba a faculdade e quando ele arruma o primeiro emprego. Quando ele casa e a faculdade, quando arruma o primeiro emprego, quando ele casa e quando ele termina a faculdade. Esses são três grandes momentos que o homem pode trocar o estilo dele, falar, puta, eu quero mudar de tudo e tal. Geralmente ele usa dois. No primeiro emprego e no casamento, ou na faculdade e no casamento, ou na faculdade e no primeiro emprego. Geralmente, e aí ele mantém no casamento o estilo e tal. Mas são esses, desses três, ele usa dois momentos pra fazer uma grande revolução na roupa dele. Então, quando você entra no casamento, ou no primeiro emprego, você entra começando a entender. E isso vai, você vai ganhando experiência com o tempo. De como se vestir, você começa a olhar o diretor e tal, você fala, pô, você entrou como estagiário numa empresa de advocacia. Aí você quer ser o sócio do escritório. Por mais trabalho que você execute perfeitamente e tal, se tiver um cara melhor vestido, ele vai ser promovido antes de você. Ele se destaca. Ele se destaca. Insultos. Tem uma cena que o Harvey pega e manda o Mike, cara, não, vai no meu falhado aqui, mas não dá. Desculpa, cara, vai lá. Falou, quantos ternos você comprou? Cinco? Ele com cinco mil dólares? Quanto? Cinco. Não, compra um de cinco mil. Entendeu? Por quê? É aquela coisa que eu te falei do intangível. Não é a quantidade de terno, mas é o terno adequado para cada ocasião. Você não pode, vamos supor, sentar numa mesa com tubarões lá, do Shark Tank e tal, com um terno com seis defeitos. Você entendeu? Ombro, colarinho, fenda, manga, o fechamento. Tem cinco, seis defeitos no terno que o cara vai olhar e falar assim, pô, ele não se deu o trabalho de arrumar a roupa para vir me ver. E é um intangível, que nem você falou, às vezes o cara que está olhando, ele nem sabe o que está errado, mas ele... Ele repara. Sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele pode não perceber se é isso ou aquilo, mas ele fala, não, alguma coisa não está harmônica. Exato. Na proporção, que você falou, porque a proporção é uma coisa que é instintivo, você olhar e falar, e saber se está bonito ou não. É muito instintivo. Exato. Então, com isso, com o ambiente social, você acaba, tipo, entendendo melhor essa dinâmica e se adaptando muito mais rápido. Tá? Mas, se você tem um especialista, né, você vai atrás do especialista, e faz isso, cara. Então, eu acho que é uma... É uma educação que... O homem acabou se perdendo. Entendeu? O homem acabou deixando de lado para hoje ser adepto ao fast fashion, ser... Entendeu? Ah, porque agora está na moda, depois muda. Beleza. Todo mundo já passou por isso. A partir do momento que você entender que há temporalidade, você vai olhar uma foto tua com 30 anos e olhar uma foto com 45, você vai falar, nossa, parece que eu tenho 30 ainda. Entendeu? Não é aquela coisa de uma foto de 35 e uma de 38, você falar, nossa, essa foto parece que eu tenho 50. E você passa aquela vergonha de quando você vê aquela foto de dois anos atrás. Tipo, nossa, eu nunca mais usaria isso, cara. Exatamente. Então, você tem que ter esse cuidado e isso vai... Vamos lá, gente. Mais uma vez, eu estou falando isso tudo no cenário social da alfaiataria. Se a gente for trabalhar com o cenário casual, é outro mundo, é outro universo, são outras referências, tudo, entendeu? Dentro da formalidade do social, é para quem trabalha com terno gravado, quem usa terno, entendeu? Quem vai para um evento convidado e etc. ou anfitrião, mas você tem a formalidade do social, tá? Isso tudo que a gente está falando é para o social. Perfeito. Que quanto mais formal a ocasião, mais, vamos falar, digamos assim, rígidas são as normas. São as normas, exato. Quanto mais casual, daí você vai tendo mais... Você vai abrindo mais o leque, sabe? Não tem tanto problema, alguns pequenos erros ali. É, exato. Por exemplo, uma bermuda vai de praia, que você vai para a praia, para a campo e tal, com chinelo. Pô, agora estava na moda aqueles riders, né? Tipo, com... Aqueles slides, né? Super confortável. É, então, exato. Pô, eu não acho que combine. Você dá mais ênfase para o tênis, para o chinelo, para o pé, do que para a roupa. Você entendeu? Você tem que ter uma harmonia ali. Pô, mas eu não quero andar de dockside na praia. Beleza, põe o chinelo. Sabe? Tipo, às vezes a galera está assim, pô, é muito fora. Não, eu vou usar chinelo. Entendeu? Cara, na praia, você vai usar o quê? Terno? Não, você tem que ter a compreensão da sua personalidade, do seu estilo, e mesclar com a ocasião. Exato, exato. Não adianta você realmente dizer, pô, você é um cara super elegante. Mas está indo para a praia, você não vai de terno, né? Exato. É isso aí. O Jacquin fez um negócio desse. Ou se quiser, cara, beleza, o que dá para fazer? Que seja um terno de linho, mas não estou falando de praia de terno. Exato, uma bermuda de linho, com uma camisa de linho e tal. Não vai ser o chinelo, você vai usar a Havaiana, Raider ou um Dolce & Gabbana. Agora fizeram parceria também, né? O Dolce & Gabbana com a Havaiana e tal. Mas não é essa a diferença que vai queimar ou salvar 100% o conjunto, a obra, entendeu? Então, se está indo para a praia, vai adequadamente para a praia, acabou. Se atente aos comprimentos. A bermuda é um pouco mais curta, para cima do joelho. Aí vem aquele negócio, você falou do ossinho. Pô, mas é um osso largo. E o osso do joelho, que é a rótula, né? Que é um... Um senhor osso. Um senhor osso, você entendeu? Então, assim, tudo você tem que se olhar no espelho e entender de proporção e falar, cara, isso está me valorizando, está valorizando minha perna, está valorizando meu troco. Não, eu me sinto bem. Esse é o principal, tipo, da tendência da alfaiataria. E se você não tem esse discernimento, cara, procura para uma mulher que ela vai ter sua mãe, sua namorada, sua esposa, entendeu? Ela vai te ajudar. E escute, né? Porque muita gente fala, pô, mas é opinião de mulher, não, eu vou parecer... Ah, eu quero uma coisa mais justa. Tem mulher também que, tipo, exagera no comentário, né? Na proporção da roupa. Porque ela está acostumada com uma coisa mais justa e etc. Então, tem que ter essa diferenciação de masculino e feminino na vestimenta, sabe? Então, porque você acaba trazendo elementos do feminino, que é aquilo que eu falei. Numa peça de alfaiataria completamente justa, onde transpassou a linha, onde transbordou a linha do sexy para o vulgar. Você entendeu? Então, assim, a alfaiataria, o que eu busco é deixar o homem elegante com uma pitada de sexy, tá? Com um ponto ali onde, tipo, ele vai chamar a atenção, onde ele vai ser lembrado, entendeu? Onde ele vai falar, pô, aquele cara estava elegante, aquele cara está legal, sabe? Tipo, então, é isso que eu busco... Mas tem aquele negócio tradicionalzão, né? É uma pitada de Tom Ford. Exato, é uma pitada, é aquilo que você falou, uma pitadinha daquilo lá. Agora, você não vê uma roupa do Tom Ford marcando a coxa, marcando, sabe, virilha, a panturrilha do cara desse tamanho e a boca desse tamanho, com... Você não vê. Por quê? Porque é uma... É uma essência, não é uma tendência, entendeu? Então, assim, a essência da roupa, do social, está nisso, da alfaiataria. Essência e não tendência. Você pensou nisso agora, nessa frase? Cara, veio agora. Bonito, né? Essência e não tendência, cara. Não tendência. É a essência do negócio. Então, na alfaiataria, se você perder isso e só se atentar à tendência, você se ferrou, cara. Maravilhoso. Porque você fica na mão dos caras, você fica na mão da indústria. Sim. Não combina com você, entendeu? E você vai tendo todo esse processo de... Você perde a sua identidade, cara. Você entendeu? Sim. Você perde a sua identidade. Quando você usa as roupas da estação, você está vestindo a marca e não a marca vestindo você, né? Exatamente. É isso, cara. Então, disso a gente consegue... Espera aí, não, espera aí. A minha frase eu falei acho que é o contrário, né? Eu tentei dar uma... Eu tentei fazer uma frase de refém que nem a sua. Mas é isso, mas... Não, mas eu acho que eu inverte as ordens, mas eu não entendi o espírito, né? A marca usa você para se divulgar, mas é isso mesmo. E não você usa a marca. E não você usa a marca. Mas está certo, fez o sentido. Porque assim, uma coisa que eu falo bastante para os meus clientes é a questão do... De logo, sabe? De expor. Cara, é você que está comprando a marca. Entendeu? Se a marca estivesse pagando, você é um outdoor. Então, é isso, sabe? Tem gente que só se veste de logotipo. Beleza. Vai falar que é estilo? Pode ser o estilo do cara. Ele pode se sentir confortável, ele pode estar bem ali e tal. Ser o propósito dele, mostrar que ele tem dinheiro e tal, ostentar. Está tudo bem. não combina isso com a temporalidade. E até com a elegância, né? A ostentação, cara. É um negócio que, putz, parece que você está, sabe, pedindo a atenção dos outros. É uma coisa que é... É meu carinho, gente. Olha para mim. É isso. Olha como é... Cara, é exatamente isso. Você mendiga a atenção dos outros se apoiando na credibilidade de uma marca. entendeu? E aí, vamos supor, pô, outro dia, tipo, estava conversando com um cliente meu, ele falou, cara, como é que eu me diferencio dos Faria Limers? Porque ele está trabalhando na Faria Lima e eu... Meu ateliê está ali perto também. E eu falei, cara, a questão é... Faria Lima, hoje, é muito mercado financeiro e tal, é tudo azul marinho e branco, com aquele colete de feupudinho da imitação da North Face, né? E cinto ferragamo. Cara, nada contra o cinto ferragamo, contra o cinto Hermesca, nada contra nenhum cinto, tá? Mas como que você vai se diferenciar? Fugindo disso, cara. Simplesmente. Você entendeu? Pô, para que você vai usar aquele coletinho que é esporte? Você entendeu? Tipo, com sapato, com coisa de couro, com a camisa dobrada. Cara, não está calor. A gente não está num inverno, sabe? E o pior, cara, que esse uso matou essas peças puffers, porque eu acho lindas num contexto aventureiro, porque aquilo lá é uma peça que é realmente para te proteger. Para aventura. Você imagina um inglês ali no countryside e não sei o quê. Mas os caras usaram tanto que agora parece que virou... Cara, queimaram a peça. Queimaram a peça. Mas assim, dentre o mercado, cara, é super adepto. Beleza. Não é que queimou. Queimaram a peça, tipo, no contexto dela, tiraram de contexto e tal, e beleza. Mas eu penso assim, ali faz uma... Caracteriza o cara. Você entendeu? Só como que você vai se diferenciar? Como que você vai ser um cara... Ah, pela minha carteira. Cara, você não está andando com o celular aberto falando olha quantos milhões eu tenho na conta, olha quanto que eu gero de patrimônio, entendeu? Você vai se diferenciar no atendimento, você vai se diferenciar no comportamento que você tem perante ao cliente, como você se veste perante ao cliente. Olha que coisa... Recentemente eu estava com um amigo meu que virou meu amigo e é cliente já há mais de... Sete anos, acho que o Adriano é cliente meu há mais de sete anos. Ele saiu do mercado financeiro e está trabalhando com a advocacia. Com o escritório de advocacia, né? E aí a gente conversando e tal sobre isso, ele falou assim, cara, eu preciso fazer uns três, quatro ternos. Falei, beleza. Pô, a gente fez, acho que seis ternos, eu fiz seis ternos para ele, fiz dez camisas, enfim, fiz uma quantidade grande em questão de um mês. Porque ele falou, eu não posso entrar numa sala de reunião e os caras acharem que eu sou do mercado financeiro. Você entendeu? Que eu vou ali, tipo, para oferecer ação, que eu vou ali para fazer isso. Porque ele só tinha roupa nesse estilo. Calça apertada, curta, cinto, ele acho que tinha três ou quatro cintos da Ferragamo, camisa, e acho que tinha uns quatro coletes desse daí. Eu falei, e terno? Ele falou, puta, eu tenho um que o meu terno nem me entra mais e tal, está apertado. Eu falei, então, cara, entendeu? Tipo, você vai se diferenciar nesse ponto. Mas olha que curioso, porque a moda, o nosso estilo, ele pode se adaptar muito para a situação que às vezes o cara quer se diferenciar, que nem você falou do cliente anterior, que queria se diferenciar da galera da Faria Lima, mas às vezes ele pode te ajudar a se fazer parte de um grupo, que é o cara, eu quero estar que nem um advogado. Sim. Então, às vezes, é um ajuste fino, putz, o que eu quero naquela ocasião? Uma coisa para me diferenciar mais ou uma coisa para fazer mais parte? Para fazer parte. Por isso que eu falei, eu acho que não chegou a queimar a peça. Você faz parte de um... Um pertencimento, sim. O cara fala, pô, lá no condado e tal, virou uma gíria interna do mercado financeiro, mas é assim, o cara sabe quem trabalha com o mercado financeiro andando na rua, entendeu? Se você quer fazer parte disso, às vezes você pode se vestir igual que você está super dentro, acho que deve ser até mais fácil de você se comunicar e tal, deve ter essa... Pô, não tem marca no colete, mas onde você trabalha, sabe? Tipo, que agência você trabalha e tal, alguma coisa do tipo. Deve ser mais fácil porque você tem essa proximidade de tribo, de grupo mesmo. Exato. Agora, se tem como esse, tem 10 caras que atendem você, que você encontra na rua, você fala, puta, não quero nem mais ver. É tipo os caras que vendiam coisas antigamente, sabe? Meu, tem um negócio... você vem aqui numa reunião e tal comigo, né? Preciso falar com você, daí tipo, o cara chega vender, sabe? Tipo, pirâmide, fazer aquelas coisas e tal. Então, se 10 pessoas vão falar, quando eu ver a 11ª, o cara já nem quer ouvir, entendeu? Nem espera na 11ª, na segunda ou na terceira, o cara já nem quer mais ouvir. Então, e às vezes você precisa ser ouvido. Como que você vai ser ouvido? Por essa pessoa que já, 3, 4, já tiveram 3, 4 abordagens, se diferenciando ou no seu conteúdo depois que a sua imagem. Quem que chega primeiro? Perfeito. Você chega numa reunião, sua imagem chega primeiro. Não vem um currículo, não vem um know-how ali para o cara, ele fala, ah, então, esse aqui eu vou receber. Você entendeu? Não, você marcou a reunião, você vai, sua imagem chega, aí já gera aquela credibilidade ou desconforto empático, para daí sim você expor o seu conteúdo. Você pode até reverter uma primeira imagem no conteúdo, não estou falando que não. Mas aí você precisa ter mais conteúdo. Mas aí você precisa ter mais conteúdo, você entendeu? Do que uma pessoa que chegou com uma imagem adequada para o negócio. E o Adriano me falou, ele falou assim, Vini, depois que eu entreguei os ternos, ele falou assim, cara, eu preciso fazer mais, acho que uns 2 ou 3. Eu falei, cara, você fez 6 ternos, calma, você entendeu? Também é aquela coisa, você já fez um por dia, entendeu? Calma, vamos usar esse, ver qual você gosta mais, qual você usa mais fácil de usar. Porque a gente fez desde liso até xadrez, listrado, risca de giz e tal, até um xadrezinho Príncipe de Gales. E aí, ele falou, puta cara, mas é outra coisa, você chega na sala de gravata, reunião, terno, sabe, impecável, os ternos que você fez e tal, ficaram impecáveis. Meu, o cara te olha diferente, ele fala, pô, desculpa, um cara me pediu desculpa porque estava de camiseta, de camisa. Eu falei, não cara, fica tranquilo, vim de outro cliente, ele deu, mas ele já chegou por cima, você entendeu? O cara, para o cara que ele foi buscar, investimento, pedir desculpa para ele por estar vestido, não alinhado adequadamente com quem foi na reunião, cara, é porque isso tem um peso diferente, acertou, acertou no look. é isso, então você tem essa, essa, esse poder, entendeu, de trabalhar com a roupa. Quando o cara entende isso, acabou, entendeu? Aí, aí entra na cabeça, tipo, para ele, sabe, ter essa, esse tesão, essa vontade, de, cara, nos mínimos detalhes, eu vou na padaria, eu posso encontrar um cara ali que é meu cliente, que é, entendeu, que pode ser um, um futuro cliente, um parceiro de negócio, estou indo na padaria, cara, eu vou me arrumar aqui e tal, aí começa a virar gosto, entendeu, deixa de ser, tipo, uma obrigação para o cara ir trabalhar e começa a virar gosto, aí o cara começa a entender do social para o casual, que é muito mais fácil, entendeu? Realmente. O cara que quer entender no casual e jogar para o social, bagunça muito. Começa pelo social, que realmente dá uma base mais sólida. Nisso daí, cara, deixa eu te mostrar esse estilo biela, cara, aqui é outro mostruário, que eu gosto muito de trabalhar com ele, voltando para os tecidos, né, que ele já é meio que uma consultoria de imagem, sabe por quê? É a primeira fábrica, ó, ela é, ela, em 1975, tá vendo, uma fábrica super recente, e aí ela, na pandemia, comprou muitos lanifícios, tanto de camisa, quanto de gravata, e etc, e hoje é uma marca super completa. Hoje ela oferece desde a gravata, o tecido da camisa, do terno, e olha só, é a primeira marca que faz isso. Eles criaram o look, e aqui eles te oferecem os tecidos. Entendeu? Então, você vê, às vezes você tá aqui com o Roland Cherry na mão, né, e aí você fala assim, pô, eu nunca usaria um verde. Agora tá difícil de achar o verde aqui. Mas enfim, ó, esse... Aqui você já se enxerga, aí você se enxerga na roupa, entendeu? Mas ó, um marrom desse. Você vê, ele fala assim, pô, esse marrom, ah, não combina comigo, com o que que eu vou usar, entendeu? Aí ó, você vê, aqui ó, listrado da camisa, tá vendo? E um listrado do terno. Então assim, eu, pros meus clientes, eu não indico isso, tá? Eu não gosto de trabalhar duas padronagens em peças principais. A gravata pra mim é acessório, lenço pra mim é acessório hoje. Então, terno liso, camisa você tem a liberdade de ser lisa, listrada ou xadrez. Terno listrado, obrigatoriamente camisa lisa. Terno xadrez, camisa lisa, tá? Eu não gosto, eu não gosto de misturar, por quê? Porque se eu libero pro cliente isso, ele não vai saber lidar com essa... Então, fazer isso é pra uma pessoa que já tem muita experiência. Muita experiência em combinar. Pra usar como base, é melhor mesmo você equilibrar o liso com a padronagem. Com a padronagem, perfeito. Agora você pega uma referência... E depois um dia você cogita, né? Exato, aí você vai brincando com o negócio, aí você pega uma referência italiana, o cara fala, pô, adorei isso. Beleza, o cara tá com um terno xadrez, uma camisa listrada, uma gravata de porra. Fica lindo, fica, mas você vai conseguir manter isso? Você vai conseguir, tipo, trocar uma peça e manter essa estrutura? Você entendeu? Olha que harmônico que tá isso aqui, ó. Tá vendo? E são três texturas. Ó a camisa, como é que é? De poá. A camisa é um poá. A camisa é um poá. A gravata também. E o... E o terno é um listrado. Entendeu? Então, esse mostruário da Steel Biela é muito legal por causa disso. além dele ter toda a gama de tecidos no de inverno tem até a... a lã do... do suéter. Entendeu? Então, eu posso fazer o suéter pra você também. É muito bacana, cara. É incrível esse livro. Legal, né, cara? Então, você tem, tá vendo? Toda a combinação e as opções que ele te oferece pra poder... pra você já poder ter uma noção de como vai ficar ou como usaria, entendeu? Meu, sensacional. É legal, né, cara? Vini, eu queria... Nossa, cara, eu até vou parar porque senão vou te segurar mais duas horas aqui porque, cara, eu gosto muito e eu gosto que você fala de história, eu gosto que você fala do contexto das criações, das usabilidades. Sim. Então, eu até vou parar pra fazer uma pergunta final pra você. Tá bom. Que é uma pergunta importante. Eu queria saber quando que você vai abrir um curso de alfaiataria, seja online ou presencial. Porque eu vou te falar, eu já adianto... Não, mas o seu mesmo, completo, com imersão, porque eu já adianto o que eu vou querer fazer, eu vou ser o primeiro inscrito. Boa, obrigado. Não porque eu quero ser alfaiate, mas eu quero entender isso. A gente tinha comentado disso na última vez. E é uma coisa que é história e é, meu, geografia. São tantas coisas conectando, então, quando você abrir esse curso, porque eu acho que você devia abrir um presencial, por algumas razões, olha eu dando palpite aqui sobre o que você vai fazer. Não, por favor, cara. Eu tô me colocando no lugar do aluno, tá? Não sei em termos de carreira se você deve ou não. Eu tô falando eu como aluno. Eu gostaria muito de fazer porque é um tipo de experiência que eu acho que tanto pra quem é consultor de estilo, pra quem não é só um entusiasta, gosta de se vestir melhor, meu, você entender, cara, e sei lá, imagina de repente pegar uma semana de imersão, segunda a sexta, então, eu adoraria se você abriu um curso de alfaiate. E eu imagino que assim, em toda a cidade do Brasil, hoje em dia, que por um lado você tem o fast fashion forte, mas aí por outro lado você tem as pessoas voltando a valorizar a qualidade, a temporalidade, você tem essa, sabe, indo nesse sentido. Então, às vezes pessoas de outras cidades, outros estados, me falam, pô, Pedro, mas aqui na minha região não tem alfaiate. E eu penso, cara, existe mercado pra ter alfaiate em toda a santa cidade do Brasil. Toda cidade precisa. Então, você tem um curso assim de formação seu, é também pra quem pensa em atuar, né, como isso aí. Meu, seria demais. E você tá cogitando fazer, por acaso? Tô, cara, da última vez que a gente se falou lá na, que a gente fez o podcast de camisaria, eu comecei a rabiscar algumas coisas, mas, é, aquilo que eu falei, pra mim, cara, é muito tranquilo falar sobre isso. Porque eu não sei como, é, pautar, sabe, começa por aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Quando a gente comentou de falar de alfaiataria, eu falei, daqui acho que vai sair bastante coisa. Por quê? Porque tem o começo, meio e fim. Aí eu assistindo, me ouvindo falar, eu consigo, tipo, falar, não, isso daqui era pra eu ter falado antes, isso eu posso falar depois, pra pegar uma linha. E aí sim, nessa linha agora, desenvolver. mas eu tenho bastante coisa já em andamento, principalmente de alfaiataria e camisaria, não entro nessa seara de, de estilo, de imagem, etc, parte, sabe, que eu acho que é um complemento do consultor, da consultora, que a gente tem que fazer, mas, essa questão de proporção, o cara tem que saber cobrar, pelo menos, entendeu? Hoje, ele não pode chegar num alfaiate que é, como ele está atrás do alfaiate como busca de know-how, de experiência e de afirmação, da certeza do, daquilo que ele vai estar vestindo ser adequado. E o cara, por um, como é que eu posso falar, por um estilo próprio ou por um capricho, falar, não, eu quero você vestir desse jeito, você entendeu? eu não posso atender um cliente por um capricho meu, falar, pô, eu gosto de colarinho alto, tá vendo, tá quase no meu queixo o meu colarinho, eu gosto, pra mim, eu acho que faz sentido, né, eu preciso mostrar a roupa que eu consigo fazer um colarinho alto desse e o colarinho não cair e tal, estrutura, peso, mostrar o colar up, sabe, a entretela aqui de dentro, por que disso, então, olha até onde eu consigo fazer, entendeu? Então, pra você que fica bom um colarinho de 3 centímetros, 3 centímetros e meio, imagina como vai ficar, vai ficar perfeito, você entendeu? Se esse aqui tem 7 centímetros e tá ok, a metade desse colarinho também vai ficar bom, entendeu? Então, fica tranquilo, confia em mim e é isso que eu preciso, agora eu não posso por um capricho meu ou por estilo, que é o que muita alfaiataria tá fazendo hoje, ah não, eu não mudo, você veio atrás de mim porque o meu estilo é esse e tá vestindo os clientes, entendeu? Aí eu brinquei até com o Fausto outro dia, eu falei, cara, são nossos clientes, não são nossas vítimas, né? Eu acho maravilhosa essa... É isso, eu falei, cara, você não pode deixar o cara sair pra rua desse jeito, ainda mais que ele te pagou, não é porque ele te pagou, entendeu? Ainda mais que ele te pagou, você não pode deixar ele pra rua desse jeito, você entendeu? Então, o cliente precisa, ao mínimo, saber como cobrar o alfaiate e o vendedor da loja, entendeu? Então, você tá certo, então, olha, já vou palpitar aqui dois cursos, um curso, alfaiataria para entusiastas, que é pra quem ama, mas quem não pensa em atuar, e alfaiataria realmente pra quem quer ser alfaiate, mas... Perfeito, é isso aí. Alfaiataria para entusiastas, esse aí eu já tô matriculado. Vambora, me ajuda até, porque, pô, você também estudioso, sabe, interação de buscar livro, de buscar referência, tudo que a gente conversou, aquela enciclopédia que você me mostrou da outra vez, falei, cara, olha que legal, então, pô, vai ser, vamos pensar nisso aí, você me ajuda muito nessa questão. Então, a gente vai fazer junto, o Dúrido dos Diastos, a gente vai fazer junto, então. Vai ser um prazer, cara. Obrigado, vai ser um prazer, porque esse conhecimento, aquilo que eu falei, cara, conhecimento primeiro, nunca é demais, né? Minha avó falava isso, levam seus anéis, mas ficam os dedos. O conhecimento são seus dedos, cara, você vai conseguir construir outra coisa de onde você estiver, vai conseguir buscar referência, se você tem referência, você só sabe pra onde você pode ir e da onde você veio, entendeu? Então, eu falo que é igual um carro, o carro, tem um vidro na frente e um espelhinho desse tamanho pra você ver a traseira, só pra você saber onde está o ponto de onde você veio, entendeu? E ver o quão longe você está daquilo. Então, assim, se você melhora 1% todos os dias, você continua vendo o 1% lá de trás pelo retrovisor, mas depois de 365 dias, você esqueceu, cara, você está 365 vezes melhor do que você era o ano passado. Então, você tem que evoluir 1% todos os dias, sempre que você conseguir. E aí sim, você vai ter sempre uma referência pra buscar outro norte, outro status, outro patamar social, outras oportunidades, que é isso que a gente faz, cara. A roupa, ela tem o poder do pré-julgamento do outro sobre mim, sem me conhecer, entendeu? Então, assim, se eu tivesse aqui de chinelo e regata do Knicks, por exemplo, sou fã do Knicks. Eu não sabia, você é torcedor do Knicks? Pô, do Knicks, então você está feliz, né? Que o time está bom, Estou, cara, foi bem. Um jogo, um jogo. Primeira vez na vida que eu conheço um torcedor do Knicks, cara. eu sou apaixonado, tenho tatuagem do Knicks, tudo. Caraca, velho, parece que eu não esperava, velho, nunca vi torcedor do Knicks. Eu e o New Agra, sabe o New Agra? Stand-up? Também é torcedor do Knicks? Caramba, vocês gostam de sofrer mesmo, hein? E aí, eu falei, agora esse ano, pelo menos, deu uma desencantada, né? Vamos ver se o ano que vem. O semifinal de conferência. Foi semifinal. No último jogo, a gente perdeu para ir para a final, cara. Então, estava ali, cara, estava ali. Foi uma temporada bem acirrada, foi bem legal. E aí, eu falei sobre isso, porque tem essa possibilidade, sabe? E o... Eu falei do Knicks, por quê? Desculpa. Eu falei do New Agra depois. Você viesse aqui de chinelão e camiseta do Knicks. Ah, então, com a camisa do Knicks e tal. Beleza, vocês iam olhar e falar, meu, quem que o Pedro vai entrevistar hoje, cara? Puta, cara lá, jogador do Knicks, jogador de basquete. Você entendeu? Pré-julgamento. Depois, eu falando de alfaiataria, vocês vão falar, pô, o cara do Knicks tem conhecimento. Você entendeu? Beleza. Agora, a credibilidade, ou ela é imposta, ou ela é conquistada. Entendeu? Sabe aquela história? Se você vê um jabutim em cima da árvore, não mexe. Porque ou alguém colocou ele lá, porque, entendeu? Como é que você vai fazer? Ele não sobe numa árvore, entendeu? Então, assim, alguém colocou ele lá, não mexe, que você está mexendo em coisa que não é sua. Entendeu? Então, essa credibilidade, ou ela é imposta, ou ela é conquistada. Então, se você chega, que foi o que o Adriano deu de exemplo muito bem, o cara pediu desculpa para ele, e ele que estava recebendo, entendeu? Você tem que ter uma atenção maior para isso, sabe? Depois, com o tempo, você vai pegando do dia a dia e trazendo do social para o dia a dia, que aí fica muito mais fácil. Porque as opções são inúmeras, né? Do social. É maravilhoso. Cara, então eu queria te agradecer mais uma vez aqui, porque, cara, quando você vem aqui, não é podcast, é masterclass, tem que mudar, vou mudar o título. Que isso, cara? É, quando você vem aqui e falar, é embaçado o negócio. Relaxa. Será um patamar aqui. E, cara, só para finalizar, deixa o seu Insta. Tá bom. Para quem quiser saber mais, arroba. Vini Monteiro com dois T's. Vini Monteiro com dois T's. É, isso aí. E o site também, da alfaiataria e tal, tem o vinimonteiro.com.br. Tá. Lá eu falo da alfaiataria, lá tem bastante coisa. Já tem, é, uma prévia de aula particular, entendeu? De, não só de alfaiataria, mas para o cara falar, pô, você consegue dar uma olhada nas minhas roupas? Porque eu estou com esse, com essa questão dos clientes chegarem para mim, depois que fazem um, dois ternos sob medida, algumas camisas e tal, ele fala, cara, eu não consigo usar mais minhas outras roupas. Você vê para mim o que está bom, o que não está, com o que eu combino e etc, sabe? Fica mal acostumado, cara. Fica mal acostumado. É que nem quando o cara começa a tomar um vinho caro, né? Aí é para baixar, é difícil. E aí ele fala, pô, você corrige pelo menos? Então para ajuste, para essas coisas e tal, então eu marco um, eu deixei separado lá um horário, que é para eu não atender só com uma alfaiataria, mas para visualizar o que o cliente busca, tipo com as roupas que ele já tem. Porque a gente sabe também que uma transição, para 100%, uma transição de alfaiataria, não é um investimento baixo, né? Então a gente está falando de ternos de nove para frente, de nove mil reais para frente. A escabal, que eu te falei, que tem o pó de diamante lá, um tecido de pó de diamante, é em torno de 42, 45 mil reais o terno, entendeu? Então depende da metragem que a gente vai usar, enfim. Mas é uma média aí de oito a doze, quinze mil, está super bem atendido com ternos incríveis que com certeza vão ficar para os seus filhos, cuidando direitinho para os seus netos, entendeu? Então é realmente um investimento atemporal. Camisas, tem o valor aí de 600, 700 até 4 mil reais. Então para remodelar um guarda-roupa é um investimento às vezes muito alto. Então você vai substituindo algumas coisas. Então começa com as camisas, faz um terno, deixa para ocasiões especiais, faz mais uma, duas calças, uma de sarja, uma de lã, e aí você vai substituindo, substituindo, doa as suas roupas, faz essa energia circular, porque tem algumas pessoas que gostam, não, essa daqui eu gosto, eu vou emagrecer, a calça está parada lá há quatro anos, e ele quer emagrecer nos próximos dois para entrar naquela calça. Esse sou eu, cara. Sempre na esperança, não, mas agora vai. Agora vai. Agora e depois, nossa, faz cinco anos que eu estou falando que eu vou perder essa barriga e não perco. Então, daí, querendo ou não, você pensa que assim, não é o problema disso, mas é energia. Se a calça está lá parada, tua barriga também está aqui parada, você entendeu? Tira a calça, depois quando você emagrecer, compra outra. Você entendeu? Tipo, vamos... Renova, renova as energias, e outra pessoa está precisando dessa calça que está parada e por aí vai, entendeu? Então, acho que é bem por aí. E depois desse... Dessas ideias, né? Que a gente tinha falado aí dos entusiastas e tal, eu até pensei fazer um tour mesmo com a pessoa para entender, sabe? Tipo isso. Aí a gente consegue... Isso ia ser legal, né, cara? Isso ia ser top demais, cara. Vamos pensar nisso, cara. Eu acho que tem muita coisa para... Eu gosto muito de falar e a gente acho que não falou... Faltam algumas coisas ainda, né? Para uma próxima e tal. Por isso que eu falei para fazer um curso, porque daí a gente, mano, pede a segunda, terça, quarta... Esmiúça muito, né? Todos os pontos para... Não que você precise gravar tudo isso também, né? Mas entendendo, você começa a buscar referências para ter uma... Um desenvolvimento e um objetivo, né? um resultado melhor daquele objetivo que você tem. Se você se veste com objetividade, com tamanho e proporção adequado para a ocasião, cara, você não precisa de mais nada do que essas três... Esses três pilares, entendeu? Perfeito. E aí você vai estar sempre muito elegante, seja na praia, no campo, na cidade, no trabalho, num evento, esporte fino, em gala, sabe? enfim, você tem essa... A gente tem muitas opções. Então, se você souber onde se encaixar e o que fazer com essas opções, se vestindo com a intenção, proporção, na ocasião correta, não tem como errar. Intenção, proporção, ocasião. E ocasião, é isso aí. Você se veste com a intenção de alguma coisa. Então, por exemplo, desculpa, você falou que é a última pergunta, cara, eu fui... Vou finalizar agora, prometo, tá, gente? Não, imagina, cara. A intenção da roupa é essa, você nunca vai, vamos supor, na hierarquia de um escritório de advocacia, você entrou aqui, ah, mas eu sou estagiário, eu vou me vestir como estagiário. Cara, você não vai sair de estagiário, entendeu? Ah, mas eu quero ser diretor. Se vista como diretor, quando você é estagiário, quando você é funcionário, uma hora... Obrigado, uma hora vão te valorizar por você buscar conteúdo, você buscar informação, você buscar estar inserido no mesmo ambiente, porque se te convidam para uma sala onde você está vestido, não inadequadamente, mas um grau abaixo, já vão saber que você é um grau abaixo. Então, você tem que estar vestido adequadamente com o que você almeja na sua vida. Então, se você entrou agora no escritório de advocacia, ah, porque eu sou isso, quando eu chegar a ser diretor, eu me visto igual diretor. Está errado o pensamento. A transição é anterior. A transição é anterior. Você tem que se vestir para o cara que você está buscando. Para o cara que você está buscando. Então, isso é se vestir com intenção. Quando você vai para a balada, por exemplo, pô, ah, eu quero conhecer uma mulher e tal, você tem que trabalhar a sexualidade, a sensualidade, mais a flor da pele, né? Porque você está se vestindo com a intenção de conhecer uma companheira, entendeu? Esse é o objetivo da roupa. Então, se vestir com intenção. Se atentar à proporção e o caimento, que é aquilo que a gente falou do oversize, do slim fit, tipo, grudado na roupa, enfim. A proporção adequada é o que vai te passar a credibilidade do... de não chamar atenção para a coisa errada, entendeu? Então, às vezes, numa mesa e tal, o cara está com o ombro desse tamanho, você nem consegue olhar para a cara dele, você está assim, meu, por que o cara está com... Olha o ombro ali. Não chamar atenção para a coisa errada, perfeito, cara. Entendeu? Para o ponto focal errado. Então, a proporção é super importante com isso. E a terceira é a ocasião. Não adianta, igual o Jacquin fez de terno para a praia no vídeo lá, e a gente brincou até agora, né? Não adianta nada você estar numa ocasião esporte fino de gravata borboleta ou numa ocasião de social completo sem gravata e de tênis, entendeu? Que acontece muito em casamento hoje. E está acontecendo demais. Está acontecendo muito, cara. O cara vai... Mete um tênis, entendo, de gravata e tênis. Pô, não é estilo isso, me desculpe, entendeu? Você está... Aí entra na parte de falta de respeito que eu acho, tipo, com o anfitrião, enfim, mas aí é uma coisa, uma peculiaridade minha. Não, mas é, porque quando tem dress code você tem que respeitar o que eu... Você tem que respeitar, então, é. É que às vezes eu acho que o parecer é mais grosso, sabe? Falando assim, mas acho que é isso. Não sei que, claro, pô, eu sou Lebron James, pô, você pode colocar um tênis, entendeu? Exato, você tem o teu tênis. Ah, eu sou o Messi, eu posso colocar um tênis, mas você não é o Lebron, você não é o Messi, então... Então, também tem essa. Se você é convidado, coloca o sapato. Coloca o sapato, pronto, cara, é isso aí, entendeu? Não vai passar, não vai te matar porque você tá com... Vai ficar com três, quatro horas de sapato, entendeu? Você vai... O seu anfitrião vai se sentir muito mais valorizado por você do que se você desse um puta presente pra ele, entendeu? Então, acho que se você se atentar a esses três pontos, acabaram os problemas, cara, entendeu? Então, são três pilares, três pilares da elegância, assim, que você consegue sintetizar e não ter problemas em relação a... a nenhuma... a nenhuma discrepância, entendeu? Perfeito. De tanto ocasião quanto de vestimenta. Meu, sensacional, Vini. Obrigado, mais uma vez, cara. Cara, eu que agradeço, como eu já falei, putz, eu ficaria horas aqui ouvindo você falando, por isso que eu quero que você faça esse curso, porque daí... Vamos pensar isso aí. Eu vou querer ficar de segunda a sexta, olha o Vino, mano, todos os detalhes de tudo, quem sabe até onde eu me arrisco a fazer um dedal no teu, com Deus. Tô brincando no teu, Vini, no teu. Depois a gente faz só uma brincadeirinha aí com o dedal e vai ser legal. Vini, obrigado mais uma vez. Obrigado aí pra toda a equipe, Sivers, Bárbara, Ruth, Eric. E, claro, obrigado. Ah, obrigado a Kika também, que é nova na equipe agora, velho. É, eu quase esqueci de agradecer a Kika. Eu acho que ela tá acompanhando aqui dentro, eu não sei, porque a gente tava conversando, acho que ela chegou. Boa. E, claro, agradecimento especial aí a todos os seguidores do Moda Masculina que prestigiaram mais um podcast nosso. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Obrigado, cara.